Bom dia a todos, havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, o doutor João Isidro. Vamos dar início à nossa sessão. Temos duas atas a ser aprovadas, a ata de número 1395 e a ata da sessão ordinária também, 1396, àqueles que concordarem e permaneçam como estão. Aprovada. Passamos à sequência de julgamento, pedido de vista, Câmara Municipal de Acrelândia, revisora, conselheira do Sine Benício de Araújo, que eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o meu voto, senhor presidente, nesse processo é acompanhando o voto do conselheiro relator. Apenas reduzindo o valor da multa do prefeito, que o relator impôs em 14.280 para 3.570, mas reconhecendo que os vínculos ali do vereador não são possíveis, porque ele tem, inclusive, um vínculo que é de coordenador, que tornaria realmente impossível a prática dos vínculos ali enumerados. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator. Então, aprovado por maioria. Teria que ver quantos votos eu acredito que a conselheira... Não votou, não esperou para votar hoje, como vota a conselheira Nalu? Sim. Esses processos eu tenho votado pela notificação dos... Só pela notificação. Pela o quê? Pela notificação dos... Na verdade, ali naquele processo, viu, conselheira Nalu, ali o do vereador, no voto... É, é aquele que... É. O voto do conselheiro relator está... O que fez a de Acrelandia. Está determinada a abertura do processo administrativo que vai levá-lo, vai optar, dar essa condição de escolha dele, para que ele opte por um dos cargos ali possíveis para ele. E, no caso do prefeito, pela acumulação do vereador, que teve três vínculos ali no mesmo período, e aí o relator aplicou a multa ao prefeito de 14.280, o meu voto é pela aplicação da multa de 3.570. E, no caso aí, ele terá que fazer... A opção. É ilegal. Mas ele já... Acho que até terminou... Mas ele ainda está no decorrer agora? Sim. São três cargos acumulados. Deixa eu passar aqui. O conselheiro relator votou pela irregularidade. Sim. A aplicação de multa de 14.280, o conselheiro Valmi acompanhou. O conselheiro Malheiro... Diz que é possível ele ter dois contratos de 20 horas e seis, porque... Pela legalidade. É, permite... Permite pela legalidade. O Polanco acompanhou o conselheiro Malheiro pela legalidade. A conselheira Dulce votou diminuindo a multa pela irregularidade. A comselha da multa de 3 mil, acompanhou o relator. E falta a senhora votar. No município, que tem um dia de sessão, não tem como o homem não continuar trabalhando. Eu voto com esse mesmo entendimento do conselheiro. Porque lá, o conselheiro Malheiro, o problema não era que ele tinha um de vereador e um de professor. Ele tinha um cargo de vereador, um de professor e um de coordenador, o que demandaria o tempo integral dele. Ele não pode, a luz da Constituição não pode, sob hipótese alguma. Ele não poderia, os três, mas com a interpretação do conselheiro Malheiro, olha, são dois de 20, você poderia ali, forçar ali, é uma compreensão de que poderia ter um de 40. Agora, nós não podemos ter um vereador que é coordenador e professor também, porque aí é uma violação flagrante à Constituição. Então, nesse sentido, é que foi considerado realmente irregulares esses cargos. E aí a prefeitura vai abrir o processo administrativo e ele opta por aqueles que ele vai poder, mas não contra isso. Essa foi a decisão do conselheiro Relatório. Mas quando ele é coordenador, não amplia o horário dele. Não. E eu entendo, inclusive, que depois até virou professor novamente. Não é que se ele é coordenador 20 horas, continua 20 horas. A exposição é 9 a 6 e a denominação é a hora. Eu voto com esse mesmo entendimento do conselheiro Malheiro e do conselheiro Polanco. Senhor presidente, deu empate. Não, 3 contra 2. Não, não, não deu empate. Tem razão, é. 3 pela multa, só diverge o valor da multa, conselheiro Reduz. Isso, exatamente. 3 pela legalidade. 3 pela legalidade, 3 pela ilegalidade, 2 com o valor da multa de 14. Eu reduzo, desculpe, minha excelência, o mesmo valor atribuído pela nobre conselheira do Sena, reduzo de 14 para 13. 3,580. Então, o conselheiro Valmir acompanha o relator, também basta para 3,580. Isso. Então, ficou no sentido de 3,580. Então, dá empate em todos os sentidos agora. E eu vou desempatar acompanhando o entendimento do conselheiro Malheiro, conselheiro Polanco e conselheira Dulce. Não, o meu entendimento é que não pode. Não, não, o conselheiro Nalu Maria. Desculpa, desculpa, conselheiro Nalu Maria. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 135.209.2019, que tem como revisor a conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, como também cumprimentar nosso procurador, conselheira, conselheiros, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos, alunos, futuros companheiros de trabalho. Tratos altos de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Vanderlei Freitas Valente, gestor da AGEAC, durante o exercício de 2016 contra o Acordo 11.246-2019 Plenário, que condenou a devolver o valor de 82.228,69, devidamente corrigido em face da falta da comprovação da destinação pública de combustível, adquirido pelos contratos número 1 e 4, firmado com a AGEAC, para o fornecimento de combustível. No entanto, no decorrer da instrução, visto no relatório TEC, folha 296-303, foi verificado que uma parte considerável de requisições de combustível, juntada aos autos, não foi possível comprovar a finalidade pública empregada pela ausência do tipo do veículo e placa utilizada, restando, portanto, a comprovar o valor de 10.796,4. Continuando a instrução, a defesa conseguiu, as folhas 312 a 404, comprovar a finalidade pública da utilização do combustível, que estava faltando comprovar, devido ao uso constante de barco utilizado nas atividades da AGEAC, os quais não são identificados por meio de placa, e ainda a execução do relatório de atividade do primeiro e segundo quadrimestre, que foram executados em 2016, que aumentou o uso de combustível. Argumento este, que fora aceito pela área técnica, as folhas 404, relatório conclusivo. Diante dos fatos, considerando as justificativas e documentos carregados aos autos como legítimo e suficiente para superar a irregularidade, a área técnica recomenda a reforma do acordo recorrido, considerando como regular a referida prestação de conta da AGEAC, esse 2016, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, pela irregularidade. Então, a excelência diverge do voto do conselheiro relator, que tem uma irregularidade de 10 mil... Do Baleiro. 10,794. 10,794. 96,04. Os conselheiros já tinham votado... José Augusto já tinha votado, o conselheiro Valmir, o conselheiro Polanco não estava, não é? Estava? Não, não estava. Foi no dia depois do Carnaval. E a conselheira Dulce... Estava. Não lembro se eu votei. A ninguém votou. Pediu vista logo após o voto do relator. A conselheira Nalu, ela estava questionando a questão dos 10 mil e aquela jurisprudência a partir de junho do ano passado, 17.600. Então, acho que pediu vista antes de todo mundo votar. Foi. Então, Vossa Excelência, eu voto... Se quiser que a gente ainda volte a discutir, eu retiro. Porque eu penso que nada... Eu penso que, com qualquer motivo, até 7.200, a gente não pede a... Mas uma questão para esclarecimento, Excelência. Pois não, procurador. Para os conselheiros a votarem nesse processo. A única divergência que foi colocada é que o conselheiro relator diz que dos 82.228,69 reais que o gestor Wanderlei Freitas Valentes tinha sido condenado a devolver, porque não comprovou a destinação pública de combustível, de gastos com combustíveis, restaria uma quantia que ele não teria conseguido comprovar de 10.796,04. No voto que nós acabamos de ouvir da conselheira Nalu, ela disse que entende que estaria comprovada essa quantia, conforme a informação da data. Porque, na verdade, o senhor procurador é de barcos, e aí barcos não tem como... E ele demonstra na questão de barcos. Então, é só isso. O conselheiro relator entende que não estaria comprovado, e Vossa Excelência entende que estaria. E a questão da discussão é essa. O parecer do doutor... Era esse esclarecimento. É exatamente isso. É um recurso para a devolução de 80 mil, há uma colocação de aplicação, recursos e tal. Com relação a 10 mil, não foi apresentado nada na mesma sistemática de defesa usada para justificar os 70 mil. Apenas foi colocado um documento de que a Secretaria de Educação cedeu os barcos. Mas não menciona nem para onde, nem para município, nem que serviço foi executado. Então, entendemos nós que a defesa não se completou. Ela não apresentou como fez nos 70 mil. A relação, olha, aqui eu usei aqui, aqui eu usei ali, ali. Não estou nem colocando, pelo menos que diga assim, foi em Marechal Tomaturgo, foi... Eu usei para fazer esta e aquela atividade da agência, mas não houve o mesmo tipo de defesa usada para esclarecer. 70 mil não existiu para 10 mil. Então, foi por isso que nós mantivemos, então, acatamos em parte e reduzimos de 80 para 10 mil a devolução. Ok. Bem explicado, Osnobre Conselheiros. Só que agora, senhor presidente, só um pouquinho. Eu acho que agora vem aquela discussão, e que inclusive está incompleto o meu voto, porque a discussão, bem lembrada pelo procurador, é a questão daquele valor definido por nós. Se nós definimos. Por isso que, para mim, naquele dia daquela reunião, tinha que ficar bem clara, bem clara, que independente de qualquer situação, se estipulou o valor. E, para mim, ficou claro. Mesmo em se tratando, como nessa hipótese, de valor derivado, que tinha um montante de 80 mil com redução para 10. Naquele dia, inclusive, a minha posição é bem clara. Eu fiz questão de dizer, vamos... Agora, se quiser voltar para discutir, não tem problema, eu retiro de novo. Mas eu acho... Conselheira, naquele dia nós definimos o valor novo hoje, de que a gente entende ser ou não de valor, de 17 mil e 200. Neste caso, é 10 mil. Só que 17 mil e 200 foi feita a partir da alteração legislativa de junho de 2019. Este é um processo anterior. Tranquilo. Então, foi por causa disso que foi mantido, então, a devolução e não foi considerado como sendo de pequena monta o valor de 10 mil e um tararazinho. Então, nós vamos colocar um marco, não é? Um marco da... Porque daquele dia... Mas isso até foi comentado. Mas tranquilo. Que seria junho de 2019, quando tivemos uma ampliação da dispensa de licitação de 8 para 17 mil e 200, então, automaticamente, já que essa era a nossa base de justificativa... Certíssimo. Eu concordo. Mas, para mim, a minha posição é que... ele comprovou por causa da questão dos barcos. E ele foi bem preciso. Você vê que... Eu acho que, na hora de votar, é preciso, assim, muitas vezes... Se você tem uma conta de 80 e poucos mil, a pessoa comprova 70 e poucos mil, não há má fé, senhores. Não há má fé. O que há... E foi comprovado que o barco foi cedido? Sim, eu tinha barco. Os barcos... Cedidos, mas não há serviço mostrado. Eu recebi três barcos, então, usei nos barcos. Nos outros, não disse qual foi o serviço que foi feito. Então, há uma carta solicitando os barcos à Secretaria de Educação e há uma carta da Secretaria de Educação cedendo, dizendo, se você precisar, os barcos estão aqui. A partir daí, eu tenho que fazer agora o segundo exercício. Olha, este barco eu usei para isto aqui. Falta só de esclarecimento do gestor. Porque o barco não funciona assim como filme. Eu até acho que ele até deve ter. Só que nós fragilizamos a defesa se exigirmos em 70 mil um detalhamento e depois não exigimos na defesa inteira. Eu continuo com o meu voto, senhor presidente. Então, vamos à votação. Conselheiro José Augusto. Excelência, se formos refazer esse processo redimensionado no sentido de ouvir recurso, vai ficar mais caro do que o valor que a senhora está acabando de votar, isentando. Eu acompanho o voto da revisora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu faço o meu voto, o voto da nobre conselheira Nalu Maria. Conselheiro Malheira era o conselheiro relator. Como voto do conselheiro Polanco? Eu não... Você não estava na sessão. Não estava. Conselheira... Dulce, com o conselheiro relator. Com o conselheiro relator. É, porque era derivado. Então, por maioria nos termos do voto da conselheira revisora Nalu Maria. Passamos agora o julgamento da pauta, o julgamento de processo. Processo 24, 855. Tem como relator o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a excelência. O nobre procurador João, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo senhor Edvaldo Soares Magalhães, diretor, presidente da época do Depasa. Para qualificado como embargante em face da decisão proferida no Acordo 11.300, barra 2019, plenário TCE, para esclarecer o resultado do julgamento que interpôs pro procurador devidamente constituído, da folha 3.33.3, volume 02, do processo 22.112.2016, 3050, a penso. Razões de embargo contra a suposta obscuridade e omissão do citado arresto. Em sua defesa, o embargante, as folhas 02, barra 07, argumenta que a decisão ouro embargada é omissa pelo fato de que não contém a razão de decidir que embargou o julgamento. Assim, o embargante alega que a ausência de fundamentação implica em nulidade absoluta. De start, o embargante pede para que seja proferida nova decisão com o intuito de esclarecer o arresto embargado. Caminhada da documentação ADAPA, a terceira IGCE apresentou o relatório de análise técnica de folhas 15, barra 19, opinando pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e pelo provimento, restituindo os prazos recursais ao embargante. Caminhada do feito ao Ministério Público, o ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito às folhas 1 e 3 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Tratam-se de embargos tempestivos de declaração, opostos pelo senhor Edivaldo Soares Magalhães, através de advogado da Constituída, contra a decisão, objeto do Acordo 11.300 de 2019, deste plenário, proferido na prestação de contas do DEPAS, exercício 2015. Sustento recorrente que há omissão e obscuridade no julgado, essencialmente a falta da demonstração das razões da decisão. Suas alegações, inclusive de pretensão modificativa do aresto, foram todas rebatidas pela instrução. Porém, mostra-se pertinente a falta de motivação do acordo, pois nele não consta o voto que o instruiu, o que contraria também a instrução normativa 7, barra 2016, artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 2. Isto posto, endossamos a proposição de conhecimento da espécie e seu provimento, para a fim de saneamento da referida omissão. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Qual a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto? Excelência, adota e comporte o transcrevo da íntegra, o parecer ministerial, que torna o meu voto e complemento pela verbação, pela comunicação dessa decisão interessada, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, e pela verbação da decisão no verso do acordo ao recorrido, da excelência, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto. E aqui a Secretaria das Sessões, para que então faça a colocação do voto que não estava dentro do processo. Será encaminhada a Secretaria das Sessões, para inserir o voto. Conselheiro... O doutor Malheiro já votou. Boa noite. Ronda do Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Com o relator. Conselheira Nalu. Com o relator. Provado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 2470. Obrigado, excelência. Prossigo, nobre procurador. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu retiro de pauta por duplicidade de publicação, por isso que eu dei sequência. Muito obrigado. O processo é o anterior, é o 24866. Exatamente, retirado de pauta em função de ser publicado, já ter sido votado anteriormente. Está bom, estou retirado de pauta. Ou seja, foi julgado. Isso, que é por duplicidade. Agora passamos para o 24170. Agradeço, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratos altos da denúncia formulada pelo senhor João Fabrício Lima de Almeida, vereador da Câmara Municipal do Senador Guilmar, noticiando possíveis irregularidades cometidas na gestão da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar e a responsabilidade do senhor André Luiz da Cruz Maia, prefeito da época. Caminhada toda a documentação da ANAF, a segunda IGC apresentou o relatório de folhas 28,36, concluindo pela citação do gestor por apresentar a justificativa quanto dois pontos. 2.1. Considerando que no empenho nº 783,16,2017, consta o histórico, aspas, pela despesa empenhada referente ao encontro de contas junto à Eletrobras, distribuição Acre e débito do período de junho de 2015, abril de 2017, fecha aspas, solicitamos o seguinte, dois pontos. A lei que autoriza a prática do encontro de contas, caso não exista, apresentar declaração. 2.2. Considerando que em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios SIPAC, verificou-se que nas remessas contábeis referentes ao mês de outubro de 2017, consta o registro de anexo 2, receita por classificação econômica no elemento de despesas 11,30,02, contribuição de melhoria para expansão da rede de eliminação pública na cidade, no valor de R$ 830.675,54, solicitamos os seguintes documentos, dois pontos. A. Comprovação da aplicação do recurso até a presente data, com cópias dos contratos, entre parênteses, se existentes, requisição dos serviços, notas fiscais e outros documentos necessários para o atendimento da presente diligência. e B. Relação de débitos existentes com a Eletrobras, distribuição Acre, até a data. 3. Citado, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito da época, as folhas 39 a 41, não foi dada entrada de qualquer documentação na Secretaria das Sessões, com respeito à citação de folhas 39 a 41, conforme certidão à folha 42. 4. Encaminhado a feita ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito à folha 44, pugnando pelo envio a DAFO para apuração conclusiva dos fatos denunciados. 5. Encaminhado novamente a DAFO, e após reexame dos documentos acostados aos autos, a 2ª EGCE elaborou relatório de análise técnica de folhas 63,64, sugerindo que seja feita nova diligência por ordem deste relator, solicitando ao prefeito atual os documentos construtos no ofício de folha 47, sob pena de aplicação de multa. Os termos do ofício são dois pontos A. Considerando que a consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios SIPAC verificou-se que nas remessas contábeis referentes ao mês de outubro de 2017, consta o registro do anexo 2, receita por classificação econômica, no elemento de despesa 11.3002, contribuição de melhoria para a expansão da reivindicação pública na cidade, no valor de 969.748,66 centavos. Assim, queremos a comprovação na aplicação do recurso no referido exercício, com cópias dos contratos existentes, requisição de serviços em relação ao NIP, liquidação e pagamento, matos fiscais e outros documentos que comprovem o gasto com iluminação pública. B. Também em relação de débitos existentes de inovação pública com a Eletrobras distribuído no Heráclito, no exercício de 2017, e informar os valores mensais de janeiro a dezembro. E. E. C. E ainda lei que autoriza a prática de compensação de contas com a Eletrobras ou declaração de inexistência. 6. Dirigenciado, o prefeito atual, quer dizer, na época, o senhor Jusci Mar, pensou de Sousa, que em resposta fez acostar os autos a documentação de folhas 67,82, e foi encaminhada a DAFO. Segundo o GCE, elaborou relatório da estética conclusiva, de folhas 83,89, concluindo pelo conhecimento da denúncia, tendo em vista que não foram apresentadas justificativas concretas e suficientes para sanar as irregularidades encontradas, sendo dois pontos. A. Infringência ao disposto o artigo 149-A da Constituição Federal, utilização de recursos da COSIP para pagamento de versos previstos na legislação, e bem, infringência às normas de gerente financeiro e orçamentário pela realização de encontros de contas sem lei municipal autorizativa. Combinado feito ao Ministério Público de Contas, o luxo procurador Mário Sérgio de Oliveira, se pronunciou feito às folhas 93 dos autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de denúncia formulada pelo Sr. João Fabrício de Lima de Almeida, vereador no município de Senador Guilmar, quanto a irregularidades na utilização da contribuição para custeio da iluminação pública COSIP no âmbito daquela municipalidade. Os autos noticiam que essa receita, que, teoricamente, teoricamente não, que pelo artigo 149-A da Constituição Federal só pode ser utilizada para despesas de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública, teria sido utilizada em outras finalidades. a instrução noticia a veracidade dessa informação, inclusive noticia que isso era feito através de encontro de contas. essa expressão, encontro de contas, ela não existe na contabilidade pública. O que tem que ser feito é a contabilização e o ingresso regular das receitas, mesmo que o pagamento seja simultâneo, mas tem que ficar registrado, tanto na contabilidade da empresa de iluminação, quanto na do município, o ingresso das receitas e o pagamento devido. Eventuais encontros de contas dependem de um projeto de lei encaminhado ao poder legislativo, que avalia um bem que vai ser dado em pagamento para efeito de encontro de contas, para aí sim autorizar o valor da dívida e do bem, comparar isso, avaliar e autorizar que façam-se os procedimentos contábeis, mas o registro contábil é aquisição ou pagamento e contabilização da receita e depois o empenho normal. Tem que ficar tudo registrado, porque senão a gente não registra essa operação, não conta como receita, não conta para cálculos mais diversos, como da receita corrente líquida e assim por diante. Ante a constatação de que isso realmente ocorreu, o parecer ministerial é pela procedência da denúncia, pela aplicação de multa-sanção ao gestor e pela comunicação da apurada ao Ministério Público e Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer da Lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Vou falar, sua excelência, o relator para seu voto. Excelência, da mesma forma, eu entendo que é por aí. Então, excelência, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra também, o parecer ministerial e só aplico a multa-sanção ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito da época, e arbítrio, de acordo com a lei complementar nº 31 de barra 93, artigo 89.2, que é arbítrio de R$ 14.180,00. Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, essa é uma situação antiga, mas nós já julgamos no acordo de R$ 9.625,00, em 2016, e a multa em R$ 3.570,00, então eu retornaria a multa para R$ 3.570,00, e este é um processo interessante, porque a prefeitura usa a companhia de eletricidade para fazer o seu serviço de arrecadação e usa mesmo, então, assim, cobre na conta de luz, foi, antigamente, não era a COSIP, depois, com a emenda 39, em 2002, passou a COSIP, porque houve uma discussão sobre se podia ou não fazer isso, então, quando vem a emenda 39, regulariza a situação. E permite uma cobrança dentro do valor da luz, é até uma cobrança um pouco injusta, mas é em cima da conta de luz. Precisa da companhia de eletricidade. A companhia de eletricidade tem o trabalho, então, ela diz o seguinte, está bom, e escreve no seu convênio, que é o 03 de 2017, o seguinte, eu tenho a obrigação de lhe repassar a custo zero o meu serviço se você não me dever nada. Então, não é que ele retém uma contribuição que não é dela, ela retém o serviço que não foi pago para ela, então, ela faz, tipo, não faz a compensação, mas faz uma retenção, tanto que, na cláusula sexta, diz o seguinte, repassar a partir do momento da adimplência. Então, enquanto não houver adimplência, ela apenas retém. Então, a prefeitura contabiliza como compensação, e a energiza como retenção, até isso ser efetivado. E eles efetivamente usam o serviço de iluminação pública, que é para custeio, para poder fazer, que é para custeio de iluminação pública, para fazer custeio de serviço público. Então, e aqui entra essa situação, que é geral em quase todos os municípios. Então, eu acompanho o voto do nobre relator, apenas baixando a multa para 3.570, para ficar coerente com o que nós decidimos no Acordo de 9.625, e também no encaminhado ao Ministério Público, que é uma compensação ainda a ser feita dentro do processo, em que pese que a multa é destinada a que seja feita a correção. É como vota, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, esse nobre conselheiro, conselheiro, procurador, esse é o caso típico de, muitas vezes, a gente tem que saber qual é o tamanho da despesa pública com iluminação, com água, com combustível. Um dia desse, teve um prefeito no meu gabinete, eu perguntei, você sabe quanto é a despesa realmente que você tem com esses itens? Não tenho a noção. E, se você procura na contabilidade dele e nossa, não aparece facilmente. é difícil de ter acesso a essas informações. Então, muitas vezes, vai ser resolvido nos tribunais, porque a gestão não acontece de fato. Você saber, porque eu contava na Assembleia, eu tinha certeza quanto é que eu gastava com combustível, meu limite, estourando que o carro andasse assim, oito horas por dia, era quatro mil reais. Quando passava daqui, uma vez foi para 29, no período de férias, claro que eu, logo eu percebi a despesa, mas num município que tem escolas, que tem praças, que tem centros culturais, então, não é a dimensão, quando chega lá o prefeito, não é fácil de ter. Então, eu vejo que uma contribuição nossa também seria importante a gente dizer, olha, a tua despesa, assim, que são fixas, quase, despesas fixas, e que aí depois vem as variáveis, se entra num período escolar, então, a despesa já é outra, ar-condicionado, freezer, outras despesas. isso não é muito claro no setor público, então, afindamos vindo para os tribunais, eu concordo aí com que está uma multa pequena e no futuro a gente tem um outro papel, um papel mais proativo, ou como diz o conselheiro Malheiro, é dizer, você participar da governabilidade, ou seja, o Estado precisa ser bem gerenciado, ele bem equacionado, ele é capaz de promover desenvolvimento, mas quando ele não é bem gerenciado, ele é um peso realmente, ele tem um peso para sobrar, um excedente para você investir naquilo que traz a melhoria do povo e o crescimento econômico e social. Bom, então, eu concordo com o conselheiro Malheiro dar uma multa baixa, mas com uma sugestão da gente dar um plus nas nossas análises. excelente, eu concordo até mesmo pelo que a questão inclusive nem só econômica da do Estado, mas geográfica também, a gente devia receber alguma coisa só para tomar conta do Estado para o país, eu reduzo a multa e mudo a ideia de mandar sequenciar, seria a ideia do novo conselheiro. Inclusive, Estados como a Amazônia tem subsídio de energia, os municípios do interior, eles têm um subsídio muito elevado da energia que eles consomem, comparado com os nossos. Pagava até o frete do combustível. Conselheiro Almir acompanha também o relator, que já mudou. Continua acompanhando. Não, conselheiro Adaduce. Com relator, senhor. Conselheiro Analo Maria. Com relator, senhor. Provado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator, que eu gostaria de cumprimentar os alunos da professora Giannini, da turma do nono período da Faculdade de Direito da UniNorte. Sejam todos bem-vindos. Passamos ao processo 132.228, que tem como relator agora, sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Tratam os presentes autos da prestação de contas anual da AZPE Acre referente ao exercício de 2018 e responsabilidade do senhor Michel Marques Abraão, enviada tempestivamente a esta Corte de Contas, Análise Técnica a cargo da terceira EGCE, apurou que a administradora da Zona de Processamentos de Exportação do Acre, ESA, não realizou movimentação financeira, nem operacional ou patrimonial durante o exercício de 2018. Pugnando, ao final, pela regularidade das contas, conforme relatório de folha 50 e 9 barra 61, remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, a folha 66. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O parecer ministerial segue as conclusões da instrução pela regularidade da matéria. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, eu transcrevo na íntegra e adoto e incorporo ao meu voto o doutor parecer do Ministério Público de Contas pela regularidade após a formalidade de estilo pelo arquivamento. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Aduciné Benício. Conselheiro Analu Maria. Aprovado por unanimidade de termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 132-71. Ok, senhor presidente. Relatório. Trata o presente processo de inspeção para análise do contrato 054-2018 firmado entre o Ministério Público do Estado do Acre e o senhor José Fernandes Ferreira Lima, cujo objeto é o compromisso de compra e venda de imóveis, de imóvel, situado na Travessa Roraima, número 96, bairro Capoeira, Rio Branco Acre. O referido imóvel era objeto de contato de locação entre o Ministério Público Estadual e o senhor José Fernandes desde 2009, o que, por força de vários termos aditivos, perdurou até janeiro de 2018, onde, nesta oportunidade, as partes resolveram assinar o referido contrato de compromisso de compra e venda ora sob análise. Ainda que não analisado o motivo, mas fato é que, em 4 de dezembro de 2018, as partes reincidiram amigavelmente o contrato número 54.000 de 2018, tornando nula a compra do imóvel com o compromisso de devolução do valor pago pelo Ministério Público, descontado o valor gasto nos benefícios, ou seja, nas benfeitorias realizadas para colocar o imóvel nas condições em que foi recebido em locação. O relatório de análise técnica de folhas 701 barra 705, elaborado pela primeira IGCE, apontou que tanto os autos de locação como os atos da, os atos do contrato de distrato da compra e venda hora analisado, estão em conformidade com as normas que regem a matéria. O Ministério Público de Contas se manifestou as folhas 710 barra 712 em pronunciamento da lavra do senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pugnando pela regularidade da matéria e pelo arquivamento dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do seu excelente procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de contrato de locação de imóvel firmado entre o Ministério Público do Estado do Acre e particular. Inicialmente, o contrato teve a intermediação de imobiliário e foi firmado aluguel a R$ 6 mil mensais. Posteriormente, foi firmado um contrato diretamente com o proprietário do imóvel e esse valor baixou para R$ 5.500. Depois, o Ministério Público demonstrou interesse em fazer a aquisição do imóvel pelo valor certo e ajustado e contratado de R$ 871 mil que seriam pagos em 10 parcelas. Chegou a pagar três parcelas de R$ 87.100 e depois as partes resolveram fazer o destrato com o compromisso de devolução do valor recebido em 24 parcelas. Continuando como locação, o Ministério Público e a área técnica analisando os atos constantes do processo não verificou qualquer ilegalidade e o parecer ministerial da Lávra do Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento do processo. Com a palavra sua excelência o relator para seu voto. Obrigado senhor presidente visto analisado presente processo este é o meu voto visto analisado presente processo e ainda com substanciado nas análises técnicas da primeira IGCS folha 701 barra 704 perdão 705 bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas as folhas 701 perdão 710 barra 712 e ainda no fato de que ficou demonstrado nos autos que não houve prejuízo ao erário e tendo em vista que a administração pode rever seus atos por oportunidade e conveniência concluo votando pela regularidade dos atos de gestão analisada de responsabilidade da ilustre procuradora doutora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues procuradora geral do Ministério Público do Estado com fulcro no artigo 51 inciso 1 ou seja inciso 1 da lei complementar estadual número 38 de 93 pela notificação dos gestores para tomar conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Cineia conselheira Naromaria correlatou aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 132.253 que tem como relator agora a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência trata agora o presente processo da prestação de contas do fundo de previdência social do estado do Acre de 2018 responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista a prestação de contas foi apresentada tempestivamente com a documentação pertinente apresentando um orçamento inicial na casa de 904 milhões depois ampliado para 930 mas na sua realização apenas de 887 milhões havendo um saldo de 2 milhões e 331 em relação à despesa não foi apontada nenhuma irregularidade na sua execução mas com relação ao déficit atuarial do instituto foi verificado que só naquele ano o déficit atuarial era na casa de 1 bilhão 368 milhões nada do exercício nem por conta da gestão mas em função da situação do ordenamento nacional e da situação criada para o fundo o gestor foi citado mas como não havia nenhuma falha a corrigir não apresentou nenhuma argumentação o doutor parquês se pronunciou através da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se da prestação de contas do fundo de previdência social do estado do Acre exercício de 2018 os autos noticiam neste exercício a existência de um déficit orçamentário da ordem de 2 milhões 331 mil 268 reais e 18 centavos além disso noticia a existência de um déficit atuarial de 15 bilhões 513 milhões 958 mil 501 reais e 14 centavos sem que haja um plano de amortização desse déficit o tribunal de contas do estado já determinou a edição desse plano quando julgou os processos 21 682 de 2016 22 148 de 2016 e o processo eletrônico 124 245 apesar disso até o momento o fundo de previdência do estado ainda não cumpriu essas decisões a instrução noticia que nesse exercício de 2018 houve um superávit foi contabilizado um superávit do exercício anterior da ordem de 3 milhões 619 mil 800 reais e 67 centavos então esse superávit do exercício anterior é suficiente para cobrir o déficit do exercício atual que é de 2 331 mil então essa questão do déficit orçamentário estaria resolvida mas permanece o déficit atuarial de 15 bilhões 513 milhões e sem qualquer medida para equacioná-la ocorre que em 2019 houve houveram mudanças no regime próprio de previdência social decorrentes de alterações na constituição federal emenda constitucional número 103 barra 2019 e na legislação local a emenda constitucional 52 de 2019 e a lei complementar estadual 364 o que implicará necessariamente na revisão do plano de consteio de benefícios e consequentemente alteração do passivo atuarial que até esse exercício estava registrado em 15 bilhões 1513 milhões então tem que ser refeito esse cálculo com base nessas considerações o parecer ministerial neste processo é considerando regular com ressalvos valendo como ressalva a não adoção de medidas para equacionar o déficit atuarial que deve ser apresentado na próxima edição da matéria sob pena de responsabilidade este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência tudo que foi colocado aqui pelo o novo procurador doutor João Exito está pertinente é perfeito é isso não podemos até dizer que não tem plano é que o plano não nos agrada o plano é tirar dinheiro da Fonte 100 e pagar o déficit previdenciário e assim porque até hoje ninguém tem ideia de como suprir esse rombo colocado de 1 bilhão e 360 no ano de 2018 e 15 bilhões no total talvez um pouco alterado agora mas como já passou mais um ano ele deve estar na mesma casa mesmo com as leis de 2019 e isso é a nível geral a nível nacional então assim o plano que está aí não nos agrada porque é tiro dinheiro da Fonte 100 e cubra o déficit previdenciário Excelência permite uma parte pois não pois não Excelência assim a nossa visão no Ministério Público ela ela é um pouquinho diferente assim hoje o Estado já cobre o déficit com o recurso da Fonte 100 se existisse um plano esse déficit seria para cobrir o déficit atuarial ele sai da conta de despesa de pessoal o Estado inclusive reduziria a despesa de pessoal porque como complementação a legislação mande que conte como despesa de pessoal se for amortização de déficit atuarial ela diz que é despesa do fundo não precisa contabilizar então melhora a situação do Estado e esse déficit de 15 milhões teria a tendência de reduzir porque esses repasses mensais apesar de não serem suficientes para equacionar agora mas ao longo do tempo iam diluindo essa quantia toda então era o esclarecimento obrigado e apenas com relação a isso extremamente interessante mas sim ontem até teve uma discussão sobre isso na Assembleia hoje inócuo a complementação por fundo porque hoje já se tira 600 essa previsão em 2017 foi 340 milhões 2018 480 2019 540 2020 660 2021 então assim se antes não houve situação orçamentária quando o meu custo de nativo era zero para eu tirar da fonte 100 para eu suprir o fundo neste raciocínio perfeito de que eu colocando dinheiro no fundo eu inclusive diminuo a despesa de pessoal mas não havia recurso hoje que eu já estou tirando quase dois terços de um bi do orçamento para pagar em nativos agora eu não vou conseguir mais então assim até isso foi a colocação da Assembleia ontem de que se perdeu o time de fazer este processo e a única salvação que a gente sonha é que como isso não nos atinge só o estado do Acre haja alguma solução a nível nacional porque hoje casa não falta pão todos brigam e ninguém tem razão Secretaria de Saúde veio aqui na presidência perguntar porque que em alguns instantes e alguns anos antes de 2017 ela recebia 23% do orçamento e hoje mal consegue chegar em 19 que é os 12 mais os 7 do SUS e foi dito assim é que naquele tempo inativos era zero e hoje é 600 milhões então assim está faltando pão todos brigam ninguém tem razão os poderes querem mais dinheiro as ações vão aumentando a educação quer crescer mas nós temos um dragão comendo o orçamento e esse dragão é inativos então se o que sobra já não dá para tocar a máquina está ficando difícil porque essa seria a solução razoável então eu vou aumentar aqui e trazer para cá que aí eu recomponho mas eu não estou mais conseguindo porque o dragão andou mais rápido e é isso que está hoje fazendo a dificuldade entendo assim mesmo olhando aqui de longe aqui Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio de Janeiro onde o dragão andou mais rápido e agora é difícil porque eu tenho que fazer a colocação das necessidades da sociedade e ainda incorporar alguma coisa neste fundo as necessidades estão em primeiro lugar em prioridade este fundo passou a ser segundo não vem o dinheiro então nós ainda vamos conviver com muita prestação nessa linha falta cobertor projeto 22 2022 a projeção é quase um bi 200 no déficit e o orçamento não está crescendo na velocidade que está crescendo o dragão o dragão está crescendo muito mais rápido que o aumento de receita então e agora o mundo todo vai ter necessidade econômica perfeitamente por causa desse impedido bom mas então excelência nesse sentido e concordando com tudo e uma vez que essa situação não foi criada no ano eu voto por julgar regular prestação de contas do fundo exercício de 2018 não com a ressalva no entanto por dar ciência da decisão e da situação atual do fundo mostrando os déficits previdenciários aos excelentíssimos senhores governador do estado presidente da assembleia presidente do TJ e procuradora geral de justiça do estado pela notificação do interessado e após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora votação conselheiro José Augusto acompanho relator na íntegra conselheiro Valmir ponho o voto nobre conselheiro Ronald Polanco senhor presidente em um dado momento a gente sempre faz um pedido desse plano que o procurador para todos aqueles que querem implementar o seu fundo próprio se o estado na hora que fez a transição do regime seletista para o estatutário não foi cobrado e ali foi feito não se mantém o percentual dos servidores de 8% naquela escala conforme o salário você pode chegar a mais mas não se ajustou a parte patronal hoje é que está em 14% mas ficou muito tempo em 12% e hoje já não faz diferença é mas o grande o que nós estamos pagando a conta é essa diferença entre 20% e 12% que passou muito tempo entre 20% e 14% então hoje o que não se pagou para trás está sendo cobrado a conta está chegando agora nós éramos para ter pedido isso eu me lembro na época na Assembleia quando assumimos a gente fez o estudo já era impossível pagar naquele período o valor mas a nível nacional deixou aberto não se cobrou dos executivos regionais que eles fizessem a conta dele então ficou livre tanto é que não se alterou com esses valores nós não vamos pagar com 12% da parte patronal nós não vamos pagar a conta lá na frente só que a conta chega e chegou a previsão era que não pagando isso a economia crescesse só que o nosso ICMS não cresceu não aumentou e a nível federal a economia cada vez mais está diminuindo como você diz o crescimento da receita é inferior ao crescimento dessa despesa de pessoal outra coisa que é interessante destacar na parte de pessoal que os serviços aumentaram os serviços cresceram assim e a gente nem sempre faz essa conta essa contabilidade nós não tivemos o cuidado de ir fazendo daí a razão que é fácil hoje um neoliberal chegar e dizer olha o Estado na América Latina é imprestável não serve porque a gente dá a brecha para isso mas nenhum país do mundo faz desenvolvimento sem o Estado ninguém isso é impossível mas é fácil de falar que o Estado hoje é um peso é tranquilo porque não se faz o dever de casa mas quem leva para promover o desenvolvimento regional não tem desenvolvimento regional discussão você pode chegar num país pequeno não tem mas num país igual o nosso o desenvolvimento regional é é essencial porque nós em um dado momento a gente fortaleceu a economia do centro-sul mas ela agora não está dando retorno para nós o retorno é é é precário né então o que nós vamos ter é assumir a conta casou com a viúva quem chegar lá o seu voto está correto quem chegar lá a gente tem que só admitir outra coisa é incorporar essa visão que nós tivemos de de inflação e por trás dessa né nós não tivemos condições de fechar o efeito cascata de é a inflação cresce e nós temos que acompanhar ela às vezes a inflação cresce mais do que cresce a produção porque a inflação é é nacional né e até com impacto internacional mas a o crescimento do local do regime local e aí todos os planos de carreiras de coisas são indexados essa ideia de indexação que nós criamos até hoje prejudica os planos são indexados e a produção não é indexada ela é indexar a quê né se a nossa produtividade é lá embaixo um trabalhador americano produz por quatro nós então agora é aceitar e vamos em um dado momento eu acho que a gente vai ter que sentar e fazer um ajuste de conta e dizer olha precisamos melhorar eu não sei os países que fizeram esse ajuste de conta e apostaram muito na sua formação de quadro né educacional e hoje estão bem quando você faz um paralelo Coreia e Brasil 1950 e Coreia e Brasil hoje aí a gente vê a diferença China e Brasil 80 China e Brasil 80 né é o Brasil adota o neoliberalismo o acordo de Washington e a China diz não aqui quem manda sou eu não vou aceitar que você não mandar aqui você você vem mas sobre as minhas regras eu vou acompanhando o seu entendimento conselheiro mas porque é um erro do conjunto né exatamente como vota a conselheira com o relator excelência conselheira na lua maria com o relator aprovado por unanimidade o voto do conselheiro relator chamo aqui a presença do ilustre prefeito de Manuel Urbano seja bem vindo prefeito passamos ao processo 135 366 que continua como relator sua excelência conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência trata agora o presente processo de apuração de responsabilidade quanto ao dos cumprimentos da resolução TCE 97 cadastro eletrônico dos processos eletrônicos dispensas e inexigibilidades adesões à ata que é a informação que tem que vir pelo ICOM através do portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre e aqui se apura a responsabilidade do encaminhamento dos contratos 32, 89 e 90 em 2019 do prefeito municipal de Acrelândia senhor Ederaldo Caetano de Souza o mesmo teve oportunidade de corrigir foi citado foi notificado para fazer e permaneceu inerte o doutor Parque se manifestou através do seu ilustre procurador doutor Ana Helena de Azevedo Lima e o relatório com a palavra o seu excelente procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu é o descumprimento da resolução do Tribunal de Contas que trata do credenciamento do registro no sistema desse tribunal das licitações dos contratos firmados pelos órgãos públicos e Acrelândia deixou de cadastrar os contratos 32, 89 e 90 do ano de 2019 e mesmo citado ainda permaneceu inerte nessas condições o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor por grave infringição a norma legal e notificação da origem para cumprimento da determinação esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a sua excelência do relator para o seu voto excelência nessa mesma linha pela aplicação de multa ao seu prefeito no valor de 3.570 notificação do gestor para adoção das medidas necessárias a sanar as falhas apontadas e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto seu presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente como vota o conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o relator aprovado por unanimidade no termo do voto conselheiro relator continuou com a palavra nobre conselheiro Antônio Malheira agora com o processo 129-031 Obrigado excelência este processo trata de uma denúncia no pregão relatando alguma irregularidade no pregão presencial 046-2019 na prefeitura municipal de Rio Branco com objeto de locação de mão de obra em síntese era habilitação do licitante vencedor com atividade econômica diversa do objeto do pregão segundo a denúncia a empresa desabilitada não dispunha de um contrato social da atividade econômica necessária para sua habilitação o licom apresentou um relatório técnico de esforço 199-25 concluindo pela improcedência da denúncia e o doutor esse processo o vossa excelência está relatando é o 134-799 esse aqui eu retiro de pauta e aí eu estou é o 129-031 eu pediria para retirar de pauta esse processo e aí eu já acelerei no processo seguinte não presidente retirado de pauta o processo e passamos ao processo 134-799 pronto é esse então o processo que eu estava relatando excelência com relação a denúncia do pregão 046-2019 e que tem a pronúncia do doutor procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza é o relatório excelência obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de uma representação apresentada a este tribunal pela empresa Tec News Eireli junto com essa representação também tem a cópia de um recurso administrativo apresentado pela empresa Cronos que também participou dessa mesma licitação no município de Rio Branco e trata a representação dizendo que a empresa vencedora que foi a FM terceirização ela na documentação dessa empresa não tinha habilitação para ela prestar serviço de terceirização de mão de obra o controle interno da origem recomendou ao secretário a revogação do certame sobre o fundamento de que estariam se terceirizando serviços da atividade fim o secretário acatou a recomendação e rescindiu o contrato firmado com a empresa FM terceirização o contrato número 49 barra 2019 a área técnica desse tribunal através do licom noticia a existência de 10 atestados de capacidade técnica que segundo elas seriam suficientes para comprovar a adequada capacidade técnica da empresa licitante nesse sentido o parecer ministerial é pela improcedência da denúncia pela notificação as partes interessadas e pelo arquivamento do processo este é o parecer da lava do procurador sérgio cunha mendonça a palavra senhora senhora seu relator para seu voto obrigado senhora durante a instrução na averiguação foi verificado que a empresa realmente tinha condição podia ter participado podia ter executado o contrato mas independentemente disso a própria gestão municipal passe a cautelar e de um momento de prudência ela rescinde o contrato e sequer o executa mesmo que correto então assim sendo não há o que apurar mesmo não tendo razão a denunciante voto pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela sua procedência frisando-se que inclusive o contrato não foi executado notificação é importante para conhecimento e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é com voto aí vemos que a medida cautelosa da gestão suspende tendo tudo legal tendo tudo dentro da norma legal porque a gestão tendo uma função cautelosa nos seus condutos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Sinéa Benício com relator conselheira Analu Maria com relator provado por unanimidade ter no voto conselheiro relator agora passamos ao processo 24285 tem como relator senhor senhores conselheiro Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente novo procurador conselheiros conselheiros colega AGU tratam os autos da análise de recursos de revisão interposto em razão de fatos narrados na comunicação interna 21 de 2018 de natureza tempestiva referente a decisão contida no acordo 486 de 2015 primeira câmara exarado nos autos do processo 17.331 o presente recurso tem origem na verificação dos processos de aposentadoria de servidores ocupantes de cargos de apoio administrativo da secretaria de educação aqui tendo em vista a lei 274 aqueles que eram apoio administrativo que recebiam adicional de titulação tiveram o valor desta verba transformado em vantagem pessoal bom a área técnica se manifestou em dois momentos tendo concluído pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento para que fosse reformado o referido ao acordo para que seja incluído o percentual de 10% de adicional de titulação na remuneração não houve citação o parecer ministerial também foi em duas oportunidades favorável ao conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento é o nosso relatório a palavra sua excelência é o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da aposentadoria da servidora Alvaci Alves Cavalcante julgada pela primeira câmara desse tribunal que emitiu o acórdão 486 barra 2015 considerando a aposentadoria irregular posteriormente a diretoria de auditoria financeira e orçamentária desse tribunal verificou que na aposentadoria no registro da aposentadoria da servidora não consta o adicional de titulação no valor de 10% de seus proventos que deveria ter sido incorporado que foi incorporado como VP mas posteriormente foi excluído a instrução noticia também que o Acre Previdência já corrigiu esta distorção ante o exposto para ser ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão mas pelo princípio da autotutela uma vez que a DAF não tem legitimidade para apresentar a revisão esta corte para o fim de reformar o acordo para nele constar o valor correto dos proventos da servidora ou seja a totalidade do adicional de titulação seguido da notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra senhora excelência o relator para seu voto senhor presidente adota integralmente o parecer ministerial e que seja notificada a origem para que promova as adequações necessárias no cálculo do provento e já foi feito isso então pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro põe o voto Antônio Malheiro se nesse mesmo sentido a alteração do registro conselheira do Cineia também com o relator o valor ficou 1.583.68 que é o valor que tem que constar conselheira Nalu Maria o relator aprovado na unidade termo do voto conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 130.508 tratam os autos de procedimento aberto para por a responsabilidade do senhor Rony de Oliveira Firmino prefeito do município de Plástico e Castro em 2015 data de ocorrência dos fatos em razão de pagamento de verbos trabalhistas oriunda de contrato de terceirização com a empresa Master Serviços Eireli EPP e possível dano horário relatório técnico sugere multa ao gestor em face da omissão no dever de acompanhamento da execução contratual o gestor permaneceu inerte o parecer ministerial a folha 71 a 73 é o relatório do senhor presidente com a palavra ao seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o município de Plástico e Castro contratou o senhor Francisco Elias de Souza através da empresa Master Serviços Eireli EPP para prestar serviço ao município ou seja o servidor era terceirizado através dessa empresa por ocasião da rescisão do contrato de trabalho a empresa não adimpliu com as verbas trabalhistas devidas ao empregado a questão foi judicializada e e a justiça do trabalho condenou o município a arcar com o ônus da rescisão ocorre que antes que o município efetuasse o pagamento a própria empresa arcou com o ônus da condenação citado neste processo o ordenador de despesa foi revel em razão disso mas considerando que o município falhou no seu dever de fiscalizar a execução do contrato ou seja culpa em vigilante o parecer ministerial é pela aplicação de multa sanção ao senhor Rony de Oliveira Firmino dosada a critério do plenário este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima a palavra a palavra a sua excelência o relator para seu voto senhor presidente antes do voto o senhor já registrou mas eu como tenho uma relação com o Tanizo sinta-se em casa mestre bom o novo procurador já colocou que a empresa fez o pagou então afastou o dano da erária então eu não aplico multa e apenas pela recomendação atual prefeito de Plastecas para que nas próximas contratações de serviços terceirizados observe o regulamento próprio referente às regras e diretrizes de procedimento de contratação de serviços terceirizados e observe a instrução normativa 05 de 25 de maio de 2017 expedida pelo Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão notificação ao Rony Oliveira Fermini do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento do nosso voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheira do Cineia conselheira Nalu Maria conselheira aprovado por unanimidade do voto conselheiro relator agora passamos ao processo 132 483 que tem como relator a sua excelência conselheira do Cineia Benício qual foi o número? 132 483 é o primeiro processo da pauta de vossa excelência obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Júnior Zidro senhoras conselheiras senhores conselheiros profeta Anís bem-vindo tratam-se os autos de processo autônomo para apurar considerando o disposto na papeleta de julgamento número 5 de 2017 que noticiava que a prefeitura de Assis Brasil até o terceiro quadrimestre de 2018 não havia reconduzido a sua despesa com o pessoal ao limite legal após a distribuição dos autos em 29 de maio de 2019 e envio a DAFO a segunda espetoria apurou que até o terceiro quadrimestre 2018 não houve a diminuição do percentual correspondente à despesa com o pessoal para cumprir o estabelecido dos artigos 23º B e 23 da 101 2000 e se manifestou pela aplicação de multa responsável o gestor foi citado mas não ofereceu defesa o ministério público de contas se manifestou por seu ilustre procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto é o relator excelente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu o presente processo foi aberto porque a prefeitura municipal de Assis Brasil não reconduziu a sua despesa total com pessoal aos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal até o terceiro quadrimestre de 2018 na verdade os autos noticiam que já no primeiro quadrimestre de 2018 a despesa total com pessoal representava 69,99% da receita corrente líquida no segundo quadrimestre 65% e no terceiro quadrimestre 63,54% mesmo citado o gestor permaneceu revel antes exposto parecer ministerial pela aplicação de multa prevista no artigo 5º da lei 10.028 barra 2000 dosada a critério do plenário sem prejuízo da notificação a origem para caso ainda persista o excesso adotar as providências necessárias para redução da despesa total com pessoal nos termos do que prevê o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros qual vale a sua excelência relatora para seu voto voto excelência pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Sousa com fundamento no artigo 5º 4º da lei 10.028 2000 inciso 2º do artigo 89 da 3893 valor de 14.280 em virtude da não recondição do percentual da despesa com pessoal ao previsto na legislação notificação para que ele proceda a correção das irregularidades envio de cópia do acordo do ADAF para acompanhamento à Câmara Municipal ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça para conhecimento e providências que entenderem incabíveis e após arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Analu Maria pela notificação do prefeito aprovado por maioria no externo do voto conselheiro reato vencida a conselheira Analu Maria passamos ao processo seguinte da pauta que é o 132 520 que tem como relator a nova conselheira do Sineia venida obrigada excelência também é processo autônomo para apurar se houve a recondução ou não da despesa com o pessoal desta feita da prefeitura de Brasileia houve a manifestação da área técnica e o parecer ministerial o seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente nestes autos também a exemplo do que ocorreu com o exercício anterior a instrução noticia que a prefeitura jamais baixou o percentual da despesa com o total com o pessoal de 56,14% no período citado também não houve resposta após a manifestação desse parquê a folha 24 foi juntada à defesa da gestura alegando que recebeu herança de gastos elevados na área de pessoal e que enviou esforços para redução do percentual respectivo essas alegações não foram acatadas pela instrução dada a inobservância das disposições constantes na lei de responsabilidade fiscal isto posto concordamos com a aplicação da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo 5º da lei 10.028 barra 2.000 sem prejuízo do permanente controle da despesa em questão este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira comparar a sua excelência a relatora para seu voto obrigada excelência eu voto pela aplicação de multa a senhora Fernanda de Souza sem cesa também no valor de 14.280 pela notificação para proceder a correção das irregularidades envio de cópia do acordo a DAFO a Câmara Municipal de Brasileia o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após a formalidade de arquivamento dos autos é como voto em votação o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Malheiro o conselheiro Valmeiro Ribeiro acompanho o voto seu presidente o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora o conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro Analu Maria só pela notificação pois não conselheiro Analu aprovado por maioria no termo do voto conselheiro a relatura vencida a conselheira Analu Maria passamos ao processo 134.987 que continua como relator a conselheira do Siné Benício obrigada excelência esses autos cuidam de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7 do regimento interno com redação dada pelo assento regimental número 4 de setembro de 2016 formulada pela senhora Cátia Regiane de Araújo Rodrigues procuradora-geral de justiça solicitando manifestação desta corte quanto aos seguintes questionamentos membro e servidor do ministro público regidos pelas leis 291 e 3993 tem direito ao percebimento do acréscimo adicional de sexta parte calculado sobre subsídio e vencimentos integrais sendo positiva a resposta à pergunta precedente ainda em relação a aludir do acréscimo dada a sua natureza de vantagem pessoal tal majoração sobre subsídio e vencimentos integrais não se submete ao teto remuneratório constitucional do artigo 37 inciso 11 da carta de 88 com a modificação introduzida pela emenda 41-2003 sendo positiva a resposta às perguntas anteriores itens 1 e 2 ou seja concedido ao acréscimo o adicional de sexta parte calculado sobre subsídio e vencimentos integrais a recolhimento de tributos e contribuição previdenciária após a distribuição dos autos posterior a DAFO se manifestou pela quarta inspetoria o ministério público se manifestou por seu ilustre procurador chefe doutor João Isildo de Melo Neto é o relator excelência a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de consulta formulada pela procuradora chefe do ministério público estadual com relação a verba denominada sexta parte que está prevista no artigo 36 parágrafo 4 da constituição do estado nos seguintes termos ao servidor público estadual municipal será concedido após 25 anos de efetivo exercício público estadual e municipal prestado exclusivamente no âmbito do estado do Acre gratificação correspondente a sexta parte dos vencimentos integrais que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos então a procuradora questiona-se tanto os servidores quanto os membros do ministério público tem direito a essa gratificação se essa gratificação se tiver direito se ela está sujeita ao teto constitucional e a incidência dos tributos e da contribuição previdenciária na verdade o teto constitucional está ligado ao conceito de subsídio que surgiu no mundo jurídico depois da emenda constitucional número 19 barra 98 naquela ocasião apreciando questionamento da matéria o supremo tribunal federal decidiu que até que se editasse aquela lei de iniciativa conjunta dos três poderes fixando o teto cada o teto seria individualizado por cada poder no executivo seria a remuneração paga ministro de estado no legislativo aos membros do congresso e no judiciário do ministro do supremo tribunal federal posteriormente em 2003 foi promulgada a emenda constitucional número 41 e analisando esta emenda o supremo tribunal federal ao julgar o mandato de segurança número 24 875 dígito 1 do distrito federal isso já em 2006 11 de maio de 2006 decidiu que com relação a magistrados o adicional por tempo de serviço estaria sujeito ao teto só que o supremo decidiu que sexta parte não é adicional por tempo de serviço é melhoria vencimental decorrente do do tempo decidiu também nessa ocasião que para fim de teto as vantagens pessoais pagas a magistrados poderiam ultrapassar esse teto porque o magistrado ele tem uma garantia um direito adquirido qualificado em razão do exercício do seu carro que é a inamovibilidade a irredutibilidade de vencimentos e a inamovibilidade irredutibilidade de vencimento e vitalicidade então essa irredutibilidade de vencimento é um direito adquirido qualificado em razão disso qualquer verba que ele recebesse acima desse teto não poderia ser reduzido muito bem mas a questão ela foi amplamente debatida na verdade no âmbito do conselho nacional de justiça porque o tribunal de contas o tribunal de justiça do estado de São Paulo continuava pagando acima do teto o percentual de 20% aos seus magistrados com base em previsão também na lei na constituição do estado de São Paulo e ao apreciar essa questão autuou o processo de controle administrativo número 489 que teve uma decisão liminar em 6 de março de 2007 e essa decisão liminar dizia o seguinte com relação ao que interessa que é a sexta parte dizia olha o CNJ só tem suspendido pagamento de verbas enquanto não analisa o mérito da questão quando estas verbas se referem a adicionais por tempo de serviço que não é o caso como já vimos isso aqui é melhoria vencimental segundo decisão do Supremo Tribunal Federal ou quando essas verbas são manifestamente ilegais e o CNJ disse que também não é manifestamente ilegal porque está prevista na constituição do estado de São Paulo é paga a todo funcionalismo público estadual e tradicionalmente a toda magistratura paulistânia então decidiu que até o julgamento de mérito a decisão era que continuassem os pagamentos o mérito desse processo de controle administrativo foi julgado em 12 de junho de 2007 e dizia assim que prestigiava o princípio da irredutibilidade dos vencimentos então continuando pagando a sexta parte mas como parcela congelada até que subsídio englobasse incorporasse essa parcela ocorre que essa decisão gerou uma série de mandatos de segurança um deles do distrito federal que questionava a extensão dessa decisão a todos os magistrados brasileiros em decorrência de um fato conhecido no município de São Paulo no estado de São Paulo e que os outros não tiveram oportunidade de defesa lá em São Paulo foi citada a associação dos magistrados paulistas e assim por diante o primeiro a conhecer desse mandato de segurança foi o ministro Luiz Fux e por prevenção todos os outros mandatos de segurança foram distribuídos a ele e ele por decisão monocrática em 11 de novembro de 2013 e ele justifica olha questão de cerceamento de defesa é uma questão já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e quando as questões já estão pacificadas o ministro relator pode decidir monocraticamente a questão e ele anulou a decisão do CNJ sobre o processo de controle administrativo 489 do estado de São Paulo e enquanto não julga o mérito da questão que hoje ainda está pendente de julgamento retornou a rigidez da liminar concedida pelo CNJ lá em 2007 que mandava pagar a verba de sexta parte superando o teto constitucional então essa é a decisão que está valendo hoje essa decisão foi acatada pelo CNJ que mandou anular que reconheceu como anulada a sua decisão comunicou ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e para garantir o direito ao contraditório de todos os magistrados brasileiros citou a associação dos magistrados brasileiros e aí o processo hoje está nessa fase então considerando todo o exposto parecer ministerial é pelo conhecimento da consulta por restarem preenchidos os requisitos legais e no mérito pela resposta aos questionamentos formulados em consonância com o seguinte entendimento um pela possibilidade de pagamento da gratificação de sexta parte aos servidores do órgão consulente que preenche o requisito temporal calculada com base no vencimento base do beneficiário conforme o entendimento do agredo Tribunal de Justiça do Estado do Acre em relação ao disposto no artigo 37 inciso 14 da Constituição Federal devendo observar em qualquer caso o teto remuneratório constitucional previsto no artigo 37 e 11 da Carta Magna e tendo em vista a natureza remuneratória da referida gratificação incide sobre ele todos os tributos com relação aos membros que são aqueles detentores da garantia constitucional qualificada do direito adquirido porque a investidura no cargo lhe dá o direito à irreductibilidade de vencimento pela possibilidade de pagamento da gratificação de sexta parte nos termos e sob as condições de eliminar a concedida pelo CNJ nos autos do procedimento de controle administrativo número 489 mais especificamente na sexta sessão extraordinária realizada em 6 de março de 2007 cuja agidez foi reestabelecida por decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mandato de segurança 26750 do Distrito Federal cujo relator foi o ministro Luiz Fux este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores com a palavra sua excelência relatora para seu voto meu voto é o mesmo senhor presidente considerando os fundamentos lançados e já expostos pelo ministro público de contas os quais integram este voto minha manifestação é a mesma acrescentando apenas o envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao órgão consulente após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como votos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Maria Nalu Maria com a relatora aprovado por unidade em termos de voto da conselheira relatora e agora passamos ao processo 124-269 que tem como relatora sua excelência conselheira Nalu Maria obrigado senhor presidente quero cumprimentá-lo como também nosso procurador-chefe conselheira conselheiros prefeito Danísio que até o processo é o 124-269 da CPN que é a secretaria de pequenos negócios ela foi protocolada o responsável é o senhor o senhor Henrique Antônio Silva Nogueira secretário teve toda a nossa instrução da nossa IGCE e o ministério público de conta manifesta-se a esse tribunal em pronunciamento da lava do indústrio senhor procurador-chefe João Exílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da secretaria de pequenos negócios do estado do Acre cujo responsável é o senhor Henrique Antônio da Silva Nogueira exercício de 2016 os autos noticiam como irregularidade como que o pagamento de multas de trânsito no valor de 4.447 reais e 97 centavos sem providências da administração com relação ao servidor faltoso nesse sentido o parecer ministerial é considerado irregular a prestação de contas da hora e análise pela condenação do gestor a devolução da multa de trânsito acrescida de multa assessora multa sanção por grave infligência ou norma legal e também multa ao contador da origem porque registrou a com diferença a aquisição de material de consumo com base nas liquidações das compras efetuadas no exercício e o registro das entradas físicas no homocharifado então os empenhos noticiavam um valor e as entradas físicas no homocharifado representavam um valor maior então em razão desse erro grosseiro do ponto de vista contábil propomos também a multa sanção ao contador este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores com a palavra sua excelência relatura para seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de contas anual da secretaria de estado de pequeno negócio exercício 2016 de responsabilidade do senhor Henrique Antônio Silva Nogueira secretária época valendo como ressalva as falhas acima descritas nas alíneas a b c d e e pela notificação do atual secretário da cpn para tomar conhecimento dessa decisão do apurado pela dava primeira igência a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista de tudo dando ciência de tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal deixo de aplicar a devolução do valor de 4.447 97 observância aos princípios da proporcionalidade colegialidade razoabilidade ainda com fundamentação em decisões semelhantes dessa cor de conta contida no acordo 9.041 2014 plenário TCE dá ciência ao governador do estado e ao presidente da assembleia e após a sua formalidade de estipa pelo arquivamento dos autos eu voto o senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto conselheiro Antônio Malheiro excelência eu peço vênia para divergir entendendo que o valor de pequena monta eu comungo o meu voto com a nobre relatora mas há no processo cancelamento de restos a pagar processados e a justificativa que até a Darfo catou é em correção de fonte e prescrição mas em 2016 ela não ocorre ainda a prescrição então em função de haver restos a pagar sem cobertura financeira portanto 359B do código penal eu voto pela irregularidade aplicação de multa de 7.140 em encaminhamento ao Ministério Público é como voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto da conselheira conselheira Dulcinea Benício boa relatora excelência aprovado por maioria nos termos do voto conselheira relatora vencido conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo agora 123.701 que tem continua como relatora conselheira Ana Lu Maria obrigada senhor presidente reerga agora a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Mané Urbana exercício 2016 de responsabilidade do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira devidamente instruída toda a instrução aqui colocada e o Ministério Público de Conta por meio de sua ilustre procuradora a doutora Ana Helena de Azevedo pronuncia-se aos autos é o relatório senhor presidente com a palavra a senhora excelência procuradora para a sua manifestação obrigado senhor presidente a análise deste processo noticia a ausência do demonstrativo de movimentação do almoxarifado que é o demonstrativo que registra o que entrou e o que saiu do almoxarifado registra ainda a não contabilização da totalidade das obrigações patronais e a inexistência de parecer do controle interno citados tanto o gestor quanto o contador ambos não aproveitaram a oportunidade com essas considerações o parecer ministerial é pela irregularidade e aplicação de multa tanto ao presidente da câmara quanto ao contador por grave infringência ou norma legal este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para seu voto senhor presidente vou direto ao voto então emissão de acordo com o fundamento do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalva a prestação de conta anual da câmara municipal de manéu urbano exercício 2016 de responsabilidade do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira presidente da época valendo como ressalvas letra A, B e C assim me exposta se identificar o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira e José Olinei de Benigno Gomes contador do resultado desse julgado notificar o presidente atual da mesa diretora da câmara municipal de manéu urbano para que promova todas as correções relativas ressalva que é elencada para as próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade legal em caso de reincidez após a sua formalidade de estilo pelo ativamento do feito é o voto senhor presidente conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro ou pode votar presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência tendo em vista que o processo correu a revelia não houve o recolhimento das obrigações patronais e aqui nós temos até insistindo um pouquinho nisso apesar de não estar avolumada dentro do processo isso aí mas há caracterização do fato eu voto pela irregularidade como o teto 14.280 é como voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheira Dulcinea Benício provado por unanimidade no termo do voto conselheira relatora vencido conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 124.264 senhor presidente vou retirar de pauta e vou propor ainda uma discussão na reunião administrativa pois não nobre conselheira retirado o processo de pauta passamos ao 24.307 que continua com vossa excelência senhor presidente esse processo é bastante conhecido inclusive no meu gabinete esse é o penúltimo ainda vamos ter um outro nossa quarta GCE é sempre muito atenta e aí o ministério público de conta por meio do seu procurador chefe doutor João Zílio de Melo Neto manifesta-se a folha 59.61 é o relatório senhor presidente a palavra seu excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão que questiona o registro da aposentadoria da servidora Terezinha Oliveira de Souza que foi registrada com enquadramento na letra H da respectiva carreira quando o correto seria na letra J e essa diferença de enquadramento traz reflexo no valor do adicional de titulação que é de 20% o percentual está correto só que 20% com base na letra H e deveria ser 20% com base na letra J durante a instrução processual a previdência corrigiu tanto o enquadramento na letra J quanto o valor correto do adicional de titulação então com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento da revisão mas pelo princípio da autotutela o provimento para enquadrar a servidora na letra J e incorporar a totalidade do adicional de titulação percebido no serviço ativo sem prejuízo da notificação da origem para que proceda a adequação no ato de fixação dos proventos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente voto conhecimento do pedido de revisão autorizado pela presidência desta corte com base no princípio da autotela ainda com base no princípio da autotela é observância do expediente da diretoria de auditoria financeira da AFA pela reforma do acordo 165 de 2015 segundo a câmara exarado nos autos do processo 13.550 alterando-se os proventos correspondente ao seu enquadramento final fazendo constar o percentual de titulação de 20% sobre o vencimento da letra J a verbação da presente decisão reformada no respectivo assento registral originário notificação do presidente do instituto pela notificação da servidora e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Paulanco acompanho o voto conselheira Dulcinea com a relator ficou a letra J em 1671 né é 200 e é 1671.33 e a letra J sim com a relator aprovado por unanimidade termo da vota do conselheiro relator senhor presidente uma questão de ordem senhor presidente antes de passar para a continuação da a continuação da nossa sessão eu gostaria de fazer umas breves considerações sobre o processo 137 045 que seria para apurar legalidade da ata de registro de preço número 049 essa ação ela vem de uma de uma comunicação interna da DAF e aqui eu já quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o GU e a equipe do LINCOR porque foram precisos nessa situação então o procedimento administrativo foi aberto a partir da comunicação interna da DAF por meio da CI 130 de 2020 19 de fevereiro de 2020 e a CI 33 de 2020 do grupo LINCOR informando sobre a adesão a ata de registro de preço número 049 de 2019 da agência reguladora de serviço público o que aconteceu você tinha uma adesão a uma ata e tinha o valor de 500 546 107 21 e ela identificava para computadores e no meio da situação de computadores tinha um valor alto mais de um terço do valor para sonorização que não tinha nada a ver com a questão dos computadores visto pelo LINCOR encaminhado ao nosso diretor o diretor encaminha com pedido de cautelar e eu acatei esse pedido e esse pedido ele foi feito no dia 21 e no mesmo dia foi expedido a cautelar no dia 27 de fevereiro publicada no decreto 1289 aproveito a oportunidade e gostaria também de parabenizar a secretaria das sessões que foi extremamente precisa também e foi dado um prazo de cinco dias para a gestora ver se ela ia continuar com o procedimento ou não a gestora foi notificada e em menos de dois dias a gestora entrou em contato no nosso gabinete quero dizer senhor procurador-chefe que ela nesse íntere foi encaminhado ao ministério público de contas só que nesse íntere a própria a própria gestora entrou em contato com o nosso gabinete e por isso que não se deu o andamento porque ela voltou atrás no procedimento mas no íntere nesse íntere dos cinco dias foi encaminhado ao ministério público de contas e a gente ia trazer justamente para essa sessão com o pronunciamento do ministério público que não houve porque a gestora voltou atrás com documentação entrada aqui no tribunal de contas por que que eu estou relatando isso ela veio de forma amigável sem pagamento de multa ou outras penalidades não causando qualquer dano ao horário diante dos documentos encaminhados nota de IP anulado e extrato da rescisão contratual publicada no diário 12.750 datado de 3 de março restou comprovado o cumprimento e aí a cautelar perde o feito por que que eu estou trazendo isso mesmo que a cautelar tenha dado perdeu o feito porque eu sou adepta da cautelar eu sou uma pessoa que aqui no tribunal eu sou adepta porque ela é ágil ela vem em cima e mais ainda sou uma admiradora do grupo Lincoln e acho que esses grupos eles são importantíssimos porque ele vai em cima do fato ali bem rápido ou seja a economia para o Estado foi de quase 200 mil reais quase 200 mil reais o tribunal ele foi muito preciso o senhor presidente entrou em contato comigo tivemos conversando o tempo todo do trâmite a presidência foi encaminhada a presidência a presidência caminhou rápido então foi uma ação muito rápida do tribunal eu fico extremamente feliz porque essa é uma ação que não é uma ação que a gente fica já aquilo já está morto não tem mais nem o que ver então eu trouxe essa essa comunicação a fazer parabenizando todos os envolvidos sabendo que o ministério público de contas ia com certeza acatar a decisão da relatora e que só não atuou no feito porque no prazo a gestora se antecipou parabenizando também a gestora porque eu acho que pode falhar pode passar muitas situações que muitas vezes a gente não vê o importante é reconhecer o erro isso é importante e aí no prazo de três dias a gestora se pronunciou gostaria de fazer essa comunicação porque para mim foi uma ação do tribunal de contas extremamente pertinente e coloco todos os feitos a presidência a DAFO a secretaria das sessões ao Lincoln a todos que atuaram precisamente nesse fato obrigada senhor presidente obrigado nobre conselheira não sei se alguém quer fazer uma discussão sobre o assunto com o procurador não conselheira doce senhor presidente tendo em vista o comunicado do conselheiro Ronald Polanco sobre a existência de compensações previdenciárias em praticamente todas as prefeituras do Acre o que é um dado extremamente preocupante já que pode levar a multas não ao gestor mas ao próprio município eu sugiro ao pleno em papeleta de julgamento para que sejam abertas fiscalizações em todos os municípios para verificação da ocorrência dessas compensações e peço que vossa excelência consulte os demais vou fazer a consulta mas antes de encerrar eu gostaria de parabenizar a nobre conselheira relatora no assunto que ela trouxe e gostaria só de comunicar também aos senhores que perda de objeto a ação foi rápida a nobre conselheira atuou como diz cirurgicamente e trazer aos senhores que a nossa presidência está tomando a ação das ações de concomitante então já temos aqui nós temos como nosso diretor da DAF substituindo a nossa Érica são 27 estamos com 27 ações concomitantes nesse sentido conselheira e como a ação é rápida eficaz e cirúrgica vai na doença quer dizer parabenizo a todos só isso ouço o procurador sobre a proposta senhor presidente eu só queria tratar desse assunto antes de retomar porque sempre eu tenho insistido muito isso e conversado com o colega da área técnica do GU e sobre a contabilização dessas situações então em vários momentos aqui o pedido é porque foi incluído essas variáveis terço de férias constitucional horário extraordinário horário extraordinário incorporado primeiro 15 dias de auxílio doença auxílio ocidente auxílio acidente e aviso previdenizado foram incluídas indevidamente no cálculo da contribuição previdenciária bom esse é um um assunto o presidente da época Michel Temer é diz que isso deveria ser incluído o congresso veio e e vetou certo tem um 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 pedido para receita solicitando se esses valores devem ser recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos esses valores que foram recolhidos desses itens eles podem ser inseridos na GFIP nós aqui temos o nosso sistema de pessoal e tem denúncia agora da receita federal de que a GFIP que é encaminhada ela não vem com todas as pessoas incorporadas ou seja se tem dois mil e setecentos funcionários vai com dois mil mil e seiscentos aí tem problemas depois esses servidores tem problema de de férias doenças e e o pagamento é abaixo do do valor que deve ser pago bom o que que a receita federal diz mesmo que o encontro de contas que é o que está acontecendo aqui e que a gente pede ele seja seja feito está sendo inclusive feito por uma empresa privada que só faz jogo de papel porque se não existe contabilidade sobre esses fatos onde é que ele está registrando se você for ver o que eles mandam da execução orçamentária para a secretaria do tesouro nacional isso não aparece se você vem na nossa contabilidade isso não aparece porque nós não fazemos o o essa contabilidade então como é que esse consultor esse consultor Igor Taquel Souza Batista faz chega para as prefeituras e convence inclusive está cobrando a prefeitura do senador Guilmar que fez a denúncia diz olha está cobrando 25% do valor a ser devolvido 500 mil reais que eles estão fazendo a compensação mas tem que ser pago com o dinheiro da fonte sem com o dinheiro do próprio não é se ganhou a causa porque para ganhar a causa eles tem que ir na receita federal para reconhecer se tem dívida se eles realmente tem esse saldo eles tem que ir lá e está aqui todo o processo a portaria 7 portaria 754 tem um formulário a receita vai reconhecer que ele tem realmente um saldo lá depois desse reconhecimento vai para um conselho que foi criado com ministros membros dos 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 municípios para saber reconhecer olha você tem saldo ou não tem esse saldo da receita que às vezes a receita faz um cálculo errado o município pode questionar aí é que ele pode requisitar o encontro de contas que foi inclusive o procurador falou no encontro de contas lá da Gpib da da contribuição da energia elétrica nesse caso é o mesmo mas isso já está acontecendo por isso que eu falo a nossa contabilidade precisa ser muito bem feita nesse caso se você pegar um contador privado um contador privado ele está todo dia no que a receita federal decide o contador público da mesma forma ele precisa estar antenado não dá para ter um contador público que faz os lançamentos lá no final do ano ou no final do bimestre nesse caso nós precisamos fazer o dever de casa cobrar do contador bicho tu recebe nove dez mil cinco mil não sei quanto tem alguns que recebem muito mais que são prestadores de serviço via empresa eles precisam fazer o dever de casa acompanhar essas situações porque agora chega uma pessoa igual esse rapaz aqui e começa a iludir prefeito já tem prefeito iludido e já entraram aqui tem várias prefeituras daí a importância de abrir essa papeleta e a gente acompanhar de perto porque são valores um valor prefeitura de Mancio Lima já compensou três milhões quatrocentos e um quatrocentos e três mil a prefeitura de Epitácio Holândia também enfim quase todas isso passa longe da nossa do nosso olhar bom o interessante o interessante é que também nos alertou nós precisamos ver esse relatório que vai para lá a GFIP comparar com o nosso sistema aqui e com a contabilidade já fazendo esse deverzinho de casa aqui já dá uma alertada porque quantos funcionários tem a prefeitura tem tanto quanto informa tanto aí já dá uma diferença e quanto está lá na contabilidade pronto está feito o jogo é um triângulozinho fácil e está na nossa mão para confirmar o outro é que o lançamento da folha de pagamento precisa ser bem bem estudado bem estudado porque olha o que aparece aqui depois vem as cascas de banana daqui e lá e aí o endividamento municipal e aí a falta de investimento o travamento do setor público enfim todo tipo e aí a culpa para os políticos o político não fez isso a gente culpa vai trocando político fica igual aquela tribo indígena que é o mundo é grande um romance peruano que o mundo é grande mas tem dono para onde a gente for na área política hoje quem está decidindo mesmo são os interesses dessas pessoas aqui igual a essa pessoa aqui que sabe vender o peixe e aí alguns entram para se salvar da dívida eu não sei como é que ele está fazendo isso se a contabilidade não registra se não foi na receita federal quem trouxe esses dados foi a receita federal não chegou na minha casa eu não posso fazer o desconto compensação sem ter dado o parecer todo um processo então eu acho que essa papeleta é fundamental se forma um grupo para ver as licitações aqui é mais uma forma de evasão de recursos públicos então se montasse uma equipe tem um setor de inteligência ali tem dois meninos bons que estão lá poderiam já entrar nesse trabalho pois não conselheiro Polanco eu só estou aqui em dúvida se isso veio como denúncia porque não chegou ainda para nós ou seja uma proposta mas também através da ouvidoria mas não foi proposta ainda lá para baixo essa denúncia e dar o trâmite primeiro verificar verificar ou subministério público senhor presidente pelo que eu ouvi até o momento eu não tenho nenhum elemento para poder opinar em razão em cima dessa matéria foi proposta aqui verbalmente pelo ouvidor recebimento de uma denúncia não sei se a parte apresentou algum documento algum indício mas os fatos aqui relatados eles eles reclamam a atuação do tribunal merece a preocupação e a atuação imediata mas com as cautelas devidas de averiguar para depois a gente fazer a decisão se noticia que uma 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 pessoa privada procura entidades públicas sob o argumento de que existe um entendimento que pode reduzir o valor da dívida com contribuições de tributos federais e faz um cálculo de abatimento e quer receber em cima disso nesse sentido andou bem o conselheiro Polanco ao relatar que o abatimento de dívidas ou acatamento de eventual valores de abatimento só pode ser feito para a entidade que está cobrando se for a receita federal ela que tem que decidir isso dos autos do processo administrativo não o entendimento de terceiro que pode ser acatado ou não isso aí são teses para colocar são teses para ser colocadas no contraditório fiscal se existir um ou administrativo se existir um administrativo eu não sei nem o que é que se está cobrando mas isso reclama providências porque se o pagamento dessa pessoa está em percentual dos volumes que ela diz que economizou e esse percentual é pago com recurso próprio sem licitação isso chega às vias do estelionato então se tem município caindo num golpe como esse reclama que o tribunal atue atue preventivamente e terpestivamente mas com as cartelas adequadas nesse momento são as considerações mas sem conhecer absolutamente nada de fatos ouço o seu conselheiro o José Oquespo se pronunciar se não tem o que discutir está correto o raciocínio aguardar o que se vê efetivamente para que você possa tomar alguma atitude conselheiro Valmir senhor presidente o meu pensamento também é o seguinte a presidência para tomar uma atitude nesse sentido tem que ter alguma coisa substancial se não recebeu nada abrir o processo para ver é eu acho que a denúncia que veio através da ouvidoria com certeza o ouvidor vai encaminhar para tomar suas providências exatamente conselheiro Valmir ou desculpa Antônio Malheira excelência eu entendi até antes de falar o nobre conselheiro Polanco que a conselheira Dulce a esse respeito pediu que numa papeleta fossem então abertos já os processos de verificação então nesse sentido e até agora corroborado com a posição do 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 Vidor, mesmo que vá dar, mas já antecipando a proposta da Conselheira Dulce, eu sou pela aprovação da papeleta para a abertura dos processos de verificação. Não só se tem ou não compensação, mas também dos valores. É um item que precisa, já que nós trazemos a pauta toda vez, precisa ser verificado para nós termos o domínio. Se depois há ou não a compensação, ele entraria no processo quando houver. Mas, mesmo assim, nós faríamos a verificação de valores, procedimentos, controles, se tem dívidas, se está compensado. Então, aí eu concordo com a proposta da nova Conselheira. Abrir uma papeleta... Que na papeleta seja constada a abertura dos processos de verificação do... Dos fatos aqui enunciados. Não, verificação dos valores de... Valores pagos. De compensação previdenciária. De compensação previdenciária. E valores compensados. Já se verificaria logo a conta. Porque nós vamos ter certeza. Não podemos ficar na incerteza. Sim. Abre para verificar. Porque o nosso passo a passo que dá entrada no tribunal processual... Por isso que está sendo proposta uma papeleta. Uma papeleta. Já que nós não temos o documento. Então, a papeleta no sentido de que o tribunal está, por seu pleno, caminhando no sentido de ser abertos os processos para verificação das conversações... Em todas as prefeituras. Em todas as prefeituras. Igual foi feito em combustível, igual foi feito em outro... E esse tem um item específico... Como a gente fez em relação, por exemplo, a gasolina. Não tinha nada, a gente fez. Conselheiro José Augusto, com o mesmo entendimento? Então, discutir, senhor. Conselheiro Valmir. Meu entendimento também. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu só me preocupo assim com o planejamento da DAFO. Porque hoje, eu já não votaria em abrir todas as prefeituras do Acre para ver combustível. Não votaria. Eu já votaria em algumas específicas. Vou fazer sorteio. Eu não... Hoje, assim, eu já compreendo as nossas pernas e as nossas pernas, eu já compreendo bem pela DAFA as nossas pernas. E as nossas pernas, elas vão até onde nos levam. E hoje eu não votaria. Agora, eu teria mais vontade de a gente conversar com o GU para ver, levar o aceno do pleno, acho importante, porque o assunto é importante. É importantíssimo. mas eu me preocupo muito qual é o planejamento que hoje nós temos para esse ano, qual é, onde entra, se tem como entrar, qual a viabilidade, porque é aquela questão do quê? A gente aprovou a do combustível, foi um Deus nos acuda, como eu disse, as pernas da gente. Então, eu preferia assim, acho que a gente tem que começar a colocar a DAFO nas nossas discussões, nas nossas reuniões administrativas, para que a gente possa saber o quanto que nós temos de perna na DAFO. Então, eu acho extremamente pertinente, parabenizo, tanto a conselheira dos, como a conselheira Paulano, de trazer voto, que a gente possa abrir. mas eu queria botar esse adendo, de ouvir a DAFO, de ouvir o GU, para que a gente possa saber qual as nossas pernas, porque nossas pernas é do tamanho do que a gente pode colocar. Talvez não seja importante elencar dois, três, quatro municípios, algumas coisas assim, mas eu gostaria de botar a DAFO. Iniciar com um piloto e aí em confirmado a existência da compensação que vai gerar prejuízos incalculáveis ao município, porque em se confirmando a multa que a Receita aplica não é para o gestor, é para o município, o que reclamaria é uma atuação secundária do tribunal que tem poder para sancionar o gestor, e aí a gente não sabe onde isso vai parar, mas é importante a intervenção imediata do tribunal. Também acho, inclusive, talvez o primeiro momento com a Receita, então tem toda uma preparação que a gente poderia, eu só penso assim, hoje eu sei que a DAFO tem um monte de coisa de prioridade e tem um monte de coisa, então eu sempre acho importante a gente conversar com a DAFO, mas acho importantíssimo o que está sendo colocado. Uma questão para esclarecimento, qual o nome da empresa ou do profissional que está prestando serviço? O profissional é o Igor Souza Batista, é residente domiciliado em Trindade, Goiás, eu te passo. Obrigado, excelência. Na ideia do processo... Portador de CPF, aqui tem um prefeito que assina e dá amplos poderes. Perfeito, perfeito. Nessa ideia do processo piloto, seria interessante fazer o seguinte, uma sugestão. Nós temos um sistema que se colocar o CPF de qualquer pessoa, a gente vê se foi pago qualquer coisa para ela desde 2014 até hoje. 2016 aqui. Não, mas o sistema permite que seja desde 2014. Então a gente identifica se houve algum pagamento e abre o processo piloto ali, porque aí já sabe que vai investigar. E, assim, sobre aquele... É a mesma empresa em... Corroborando com a preocupação da conselheira Nalu, realmente o tribunal não tem pernas para poder abarcar tudo. Teria que ser individualizado por município, porque cada município tem um gestor, então o contraditório deveria ser específico. Se abrirmos para todos ou num processo só para todos, poderiam ter o caso de município que não contratou ninguém, que está tudo regular e que não está desimpedido e vai ter que ser citado, vai acompanhar, vai ter. Então, é uma sugestão nesse sentido. Agora, o... O conselheiro Polanco disse que tem o CPF do senhor Igor Souza Batista. Tem, sim. Tem CPF, tudo, identidade, endereço. E se for por pessoa jurídica, quer dizer, se ele tiver uma pessoa jurídica. Bom, na internet, se digitar o nome da pessoa, diz quais são as empresas que ela tem. E aí tem CPF. Tem a Maristela, são dois, a Maristela, Aparecida Pinheiro. O que foi interessante dessa conversa, o que é interessante, é que nós temos um banco de dados aqui e dá para cruzar coisas internas nossas do que nós temos e acompanhar isso de perto. O que a Nalu coloca aqui é interessante. Desde o início, sobre combustível, eu sempre disse, só fazer um, que fui eu que trouxe também da questão do combustível, você pegava cinco prefeituras, mas não é só ouvir a DAFO, é ouvir o conjunto. Por isso que é bom trazer aqui para o pleno. Se vamos fazer, olha, quando chega a informação e a gente discute, você percebe que nós temos um banco de dados, assim, que dá para cruzar tanta coisa que é importantíssimo a gente sentar, porque quem está ali e às vezes o auditor está sozinho, isolado, ele não percebe o conjunto. Só uma pergunta, conselheiro Polanco, de quando essa, desde quando está se, se, está havendo isso e desde quando, que ano? Desde 2016, agora tem conversações. as compensações estão vindo agora, 2020? Não. Isso é desde 2016? Isso, 2016, já acontece, começam a acontecer as compensações, agora aqui tem compensação de todo tipo também, não é? Tá. Pode ter compensação legal. Isso. E pode ter... Está lá ocorrendo desde 2016, hoje que nós estamos aqui trazendo aqui no plenário. O conhecimento chegou aqui a nós desde 2016. Não, mas, conselheiro, eu venho insistindo que esse olhar deve ser feito desde 2000 e... Mas não houve ainda nenhuma posição nesse sentido de trazer que se faça. Agora eu só vejo o seguinte, é só... É que eu estou com o diretor da DAFA aqui do meu lado, felizmente ou infelizmente, porque a nossa secretaria das sessões hoje não está com a gente, está nosso diretor da DAFA. Eu proponho aqui, quantos dias, Geu? Dois, quatro, cinco dias, uma semana? Pois é, com esse chegando à DAFA, a DAFA traz tudo já pronto, se abre a papeleta e se aprova aqui, uma semana. Está desde 2016? Não, aconteceu do fato. Agora, eu acho que o... Sim, já foi aprovado. Então, um dos 22 municípios já pode fazer. Então, não podemos ouvir, precisa nem ouvir mais a DAFA. Sim, mas... Então, está aprovado a papeleta por unanimidade ou a Nalu discordou? Não, não, não discordou, ela só acha na metodologia. Eu sou a favor demais. É só... Sim, eu sou a favor também, eu quero só saber o trânsito, como é que a gente pode fazer isso. O que ela está dizendo é só fazer um esforço e não tem nenhum problema depois de sentar, não é? Sim. Um piloto só, então, vai ser aprovado em cima desse aí que veio? Sim. Todo mundo... Ou outro, ou outro. Ou outro. Abre as 22 municípios. Senhor presidente, a conselheira Duce está chamando para uma reunião administrativa e lá a gente decide porque esse fato aqui não é igual do combustível. Esse fato aqui envolve a Receita Federal e se você abre para o conjunto é um processo amplo, então nós podemos receber todas as informações. Eu acho que seria bom a gente discutir isso na nossa reunião administrativa. Desse dele, é isso que eu quero saber, para eu poder fechar aqui. Os detalhes é que serão lá. Tá, então abre-se um papelete de julgamento neste que ele trouxe. Ou não. É um, faz um processo. Sim, mas em qual prefeitura? Então, é isso que a conselheira... Isso que eu quero determinar para sair daqui aprovado. Só um momentinho. A conselheira não sugeriu por sorteio, se escolha um. Por sorteio, tem várias prefeituras aí, então se escolhe, porque tem prefeitura que não deve estar aí, não é? Dá o nome aí. Os detalhes lá dentro. Clássico Castro, Acrelândia, Brasileira, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Envira, que ficou fora, Epitácio, Holândia, Então faz um sorteio desses nomes que estão aí. Ah, então tudo bem. E aí abre um. Aí abre um. Rio Branco está dentro, mas com 121 mil reais, por isso que eu digo, tem casos que são compensações normais, assim, que aconteceram, como aconteceu aqui no Acre Previdência, passou do regime seletista para o outro. Agora, já quando você pega, você pega, Tassiolândia, Manso Lima, Clássico Castro, então são valores insignificativos. Por unanimidade, a proposta de abrir papeletra que se sorteia uma prefeitura nesses termos aí que faça um projeto piloto. Todos concordam? Eu ampliaria para três prefeituras, para fazer assim, não fazer de todo. Aí você... Uma ou três? Três. Três prefeituras. Três. Conselheiro José Alvão. De uma forma. Três. Conselheiro Valmir. Para mim, está de bom tamanho, três. Conselheiro Valmir. Conselheiro Valmir, desculpa, três. Conselheiro Antônio Malheiro. 22. 22. Então, vencido o conselheiro Malheiro. Se eu fosse, eu acho que merece uma discussão mais ampla lá, eu ouvi até o procurador, porque quando você abre amplo, assim, do jeito que o conselheiro está falando, a receita nos encaminha todos os dados, se tiver um processo aberto aqui. Se a gente abrir de três, aí depois outra vez nós vamos solicitar. Eu vejo que uma conversa lá em reunião administrativa seria importante, porque esse é um caso muito especial, muito especial, porque a gente pode aprender muito com isso. Não, deixa, vamos lá, vamos lá. O processo seja para apuração. É. Os 22 é uma coisa rápida. É rápido. para o que fica os 22, é isso? Conselheira Nalu. Eu gostaria de ouvir a DAFO, o GU. Que é só apuração. Porque, gente, nós temos que se desprender de certa, assim, algumas vezes até vaidade, porque nós temos que ouvir nos auditores, nós temos que ouvir nos auditores, isso é viável, isso? Tem todo um planejamento da DAFO, todo um planejamento. nós estamos trabalhando em 27 ações de questão de cautelar, nós somos isso, nós temos que ouvir a DAFO. Nós não podemos simplesmente achar que nós somos e somos o pleno, mas nós temos que ouvir nos auditores. Nós definimos a abertura de processo, aí como se vai resolver, se resolve na administrativa. O pleno tem autonomia para decidir sobre a abertura de processo. É, abre a papeleta e mais exemplo. eu acho, eu planejo mesmo. Tem agora o nosso diretor acabou de puxar aqui, já tem processo aberto sobre essa empresa no Lincoln sobre a inegibilidade desta empresa. Mas começa-se por a inegibilidade dela, se ela tem para se fazer alguma coisa ou não. Mas vamos, então, são os 3 ou 22, vamos decidir aqui, quem decide é o pleno, o pessoal conduz. Não, é só a papeleta, abre a papeleta e nós... Depois decide a forma? É a forma lá. Então, aprovado do sentido e do termo, vocês concordam? Abre-se a papeleta e a forma a gente vê em reunião administrativa? Excelente. Aí, aprovado, então, por unanimidade. para apuração... Encerrada a pauta. Vamos lá. Não, não, eu preciso colocar uma medida cautelar aqui. Pois não, o conselheiro Polanco tem uma medida cautelar. É sobre a legalidade e irregularidade do concurso público número 01 de 2019 da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que, de acordo com a unidade técnica, o índice de despesa de pessoal, isso aqui foi uma solicitação da DAFO, em 2018 estava com 62%, em agosto de 2019, com 49%. A Prefeitura, segundo análise técnica, esses números não traduzem a realidade, a gestão dispensou pessoal temporário, que antes integravam a folha, e os recontratou por meio da empresa terceirizada, não é empresa, é uma ONG, sem computar taxa de despesa no índice de pessoal. Para comprovar o alegado, a área técnica encaminhou relação de servidores que antes integravam. Então, tem toda uma relação aí, que passou a integrar uma das empresas terceirizadas, nesse caso, é o Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza, CB, CN, CN. Apesar da solicitação da DAFO, a gestão municipal não informou nada. A área técnica cita ainda que a ressalva prevista na legalidade se refere à reposição de pessoal para a área de saúde, educação e segurança, o que não se confirmou no presente caso, em face da ausência de resposta por parte da gestão. Não houve nenhuma resposta para o tribunal. E, diante dos fatos citados acima, a área técnica, através de uma CI, sugeriu, aliás, dois CI, sugeriu que fosse expedida a medida cautelar. E nós estamos fazendo depois de todas as... Bom, fomos muito cautelosos, mesmo. Não é muito. Isso está na minha mesa. Vossa Excelência expediu a cautelar? Está trazendo para ela... Sim, expediu essa cautelar essa semana. Foi publicada hoje. Foi publicada hoje. Ele traz para ratificação aqui. Estou trazendo para ratificar, porque foi feito todos os meios, o pessoal foi lá, não abriram as portas para os nossos auditores e daí a razão de trazer. Aí vejam o que aconteceu. isso é notícia de ontem. O secretário de Finanças diz à Polícia Federal, secretário de Finanças de Cruzeiro do Sul, que pagava serviços à CBNC sem nota nem comprovação de serviço. Está aqui. Está na notícia de ontem. Em depoimento à Polícia Federal, prestado no dia 27 de fevereiro, não, foi 27 de fevereiro, o secretário de Finanças de Cruzeiro do Sul, não vou citar o nome dele, disse que a Prefeitura repassou a ONG já citada pagamento sem comprovação de execução de serviços e sem notas fiscais correspondentes. Repassava o dinheiro sem nota fiscal e nada comprovado. a cautelar é sobre um concurso público. Isso é outra coisa. É outra coisa. Mas o que está falando aqui é que ele tirou pessoas da gestão e jogou aqui e repassava dinheiro da fonte 100 e de um empréstimo feito junto à Caixa Econômica Federal sem nota fiscal. Depoimento feito ou seja, é um fato que precisa a gente intervir também rápido. Nós vamos então a nossa vamos repassar daqui a pouco para o Ministério Público de Contas e aqui está toda a nossa o que foi publicado hoje no nosso Diário Oficial a notificar a intimação notificação ao prefeito Iderlei Sousa Rodrigo Cordeiro que promova no prazo de dois dias úteis contados a partir da publicação da intimação notificação a prática de ato administrativo com o objetivo de suspender os atos relacionados ao concurso público. E o Ministério Público ele se manifestou? Não, não que eu vou encaminhar só para conduzir aqui um pouquinho conselheiro isso aí é um processo que o tribunal já apurou já está levantado esse processo a Dafne já foi lá já está pronto está com o relator ele está encaminhando agora o pronunciamento do Ministério Público esse processo o tribunal já está com ele há muito tempo já foi apurado com a inspeção tudo o que esse cidadão está falando está dentro do processo aqui dentro do tribunal o tribunal está lá na frente o processo está pronto com o relator pronto que vai encaminhar o Ministério Público para ouvir o Ministério Público e depois trazendo o pleno a devolução com relação ao concurso é esse é o concurso é o concurso é a outra medida cautelar que ele trouxe aqui para a gente ratificar ou não então eu vou ouvir o Ministério Público mas eu tem mais alguma coisa não é para terminar aqui na verdade como eu já falei o processo os dados estão todos aí como o presidente falou mas nós fomos muito cautelosos mesmo para não ter depois problemas até demais sim então até segunda ordem deste tribunal com veração para que provimento de 500 então o provimento de 511 cargos efetivos publicado no diário oficial do dia 12 número 12.639 do dia 20 de setembro de 2019 por que que nós tínhamos que comprovar para saber realmente essa queda foi muito alta só que um adendo entre conversando com vossa excelência esse processo ainda vai a julgamento certo eu acho que está dando mais ciência o cautelar é para sustentar essa aí não é cautelar isso aqui é da cautelar do é uma cautelar e aí se ele não cumprir eu estou pedindo o valor de 500 reais para ser pago entendeu é uma cautelar para ele suspender o concurso qual era o problema do concurso está certíssimo qual era o problema do concurso é que a gente tinha que ter certeza aí a DAFO a nossa auditora lá foi muito foi atrás de dados para ver por que que caiu esse número era 58% veio para 49% então não cai de uma hora para outra não demitiu ninguém aí começou a perceber que saiu gente da prefeitura e foi lá para essa ONG então por isso que mas chegar e não teve informações do tribunal então eu trouxe a cautelar agora porque já chegou no limite ou seja o prefeito o gestor não pode reclamar de nada que nós não fomos que não conversamos que não dialogamos então aí estou pedindo esse valor de 500 reais por dia se ele não cumprir muito bom e logo logo eu faço a remessa então você pede a retificação do pleno ouço o ministério público da medida cautelar senhor presidente as normas processuais internas elas dizem que chegando ao conhecimento do relator da matéria assunto que mereça análise de expedição de expedição quanto a medida cautelar o relator ele pode inaudita altera a par sem ouvir a par de contrária expedir ou não essa cautelar segundo que foi noticiada a cautelar já foi expedida e publicada ontem não é isso? hoje hoje é posteriormente a expedição da cautelar as normas dizem que o processo seguirá a tramitação normal ouvido o ministério público e será encaminhado ao plenário para ratificação vossa excelência também notícia que vai encaminhar ao ministério público não ministério público de contas isso ministério público de contas então lá o processo será distribuído a procurador segundo as nossas normas que vai emitir o seu pronunciamento e posteriormente será incluído em pauta para ratificação entendo que esse é o procedimento sendo assim não haveria possibilidade da ratificação dessa cautelar sem esse trâmite processual adequado aqui hoje nesse momento uma vez que a cautelar já foi expedida monocraticamente inaudita altera a parça então que o processo siga e depois venha plenário para ratificação na próxima a ratificação é quando vier após ouvir o ministério público então cautelar já foi expedida está preservado a questão porque já foi expedida agora nós temos vocês podem seguir normalmente seguido normalmente já está acho que o nome dos pares alguém quer se pronunciar de acordo inclusive de acordo com o nome do relator conselheiro José foi presente agora vai dar sequência então eu eu conselheira Dulce conselheira Nalu tranquilo trâmite dando continuidade não é isso e parabenizando o conselheiro e parabenizando o nobre relator pela sua cautela foi por motivo de o que o senhor está falando aí foi mais a cautela porque são dados muito você tira as pessoas deixaram de receber por uma fonte passaram a receber por outra mas o tribunal tinha que confirmar isso claro sem dúvida eu acho que foi bem cauteloso o tribunal e vossa excelência está de parabéns e aqui eu gostaria de pedir desculpa que lhe interrompi naquela hora mas eu me confundi você estava falando sobre o processo que vai para o Ministério Público dessa inspeção que o tribunal de conta já fez e tem o processo já pronto para vossa excelência sobre os pagamentos desculpa é que o processo dos pagamentos que está no jornal é outro eu me confundi aqui veja só como é que é ele paga ele está pagando aqui essas pessoas sem nenhuma nota fiscal sem nenhum serviço prestado ou seja baixa como essa notícia o senhor trouxe também a gente falou que o tribunal já tem conhecimento disso já há meses anterior inclusive tem um processo aberto eu fui conversar com o senhor sobre isso o que eu faço eu estou com essa situação o pessoal da DAFO precisa a Kelly que é auditora ela também tinha dúvida esse pessoal está lá ou não está por que baixou isso e o serviço permanece lá então eles confirmaram que realmente as pessoas estavam trabalhando na outra aí vem a notícia eu trago a notícia porque o dinheiro sai da prefeitura sem nenhuma nota de serviço sem nada sem nota fiscal parabéns conselheiro senhor presidente só um minutinho eu gostaria que a gente num prazo bem curto a gente pudesse definir bem direitinho o nosso trâmite das nossas cautelares porque senhor presidente eu sou uma das pessoas que eu eu admiro esse instrumento admiro e muitas vezes eu acho que a gente fica assim muitas vezes a gente fica com um pouquinho de dúvida porque muitas vezes do trâmite eu sinto essa insegurança no meu próprio gabinete no meu próprio gabinete porque muitas vezes a gente fica assim está na hora chega chega de manhã muitas vezes não tem como mandar para o ministério público de contas muitas vezes não dá para então eu sou a favor daquelas assim dá e depois a gente aguenta toda a situação para cima da gente não tem problema como já teve situações do TJ e contra a cautela mas eu eu acho que se a gente fechasse ela bem direitinha na questão do trâmite eu acho que seria muito melhor para todos você definir uma forma para as cautelares não é forma é forma mesmo porque há casos e casos então assim casos extremamente complexos que não dá para o relator e eu no meu caso e eu gosto muito de consultar também segurança depende muito de cada caso é uma questão para esclarecimento excelência pois não nobre procurador nobre conselheira Nalu vossa excelência como qualquer outro conselheiro do tribunal tem como julgadora poder geral de cautela então se entender que a situação está adequadamente posta adequadamente comprovada indícios veementes ver a semelhança das alegações achar que deve atuar imediatamente para evitar um prejuízo maior vossa excelência qualquer conselheiro tem o poder geral de cautela e em razão dele pode expedir medida cautelar suspendendo imediatamente a prática de qualquer ato agora como a conselheira Dulce relatou há casos em que essa segurança não existe quando essa segurança não existe talvez vossa excelência ou qualquer outro relator queira fazer uma diligência para colher mais informações pode e deve talvez antes de dar a cautelar queira ouvir a parte não gestor explique-se também pode então todas as hipóteses elas são possíveis então esse é o procedimento não só aqui como no judiciário e tal então acredito que está tudo preservado tivemos dois pedidos aqui uma o gestor veio com vossa excelência desfez tudo o que fez no outro não mandou nada o conselheiro teve que fazer para falar com o presidente o presidente eu vou fazer isso porque já está chegou no limite chegou então dois casos extremamente distintos uma gestora veio prestou esclarecimento fez tudo anulou lá tudo fez pronto sanou o outro não mandou nada não o pessoal foi lá não mandou nada então parabenizar os dois relatores pelas cautelares hoje gostaria aqui de agradecer a presença aqui dos vereadores de Sena Madureira Josimar da Costa Moreira José Rosendo da Costa Lemos e Charmes da Silva Diniz é isso sejam bem-vindos a este tribunal estamos aqui à disposição de vossas excelências temos aqui um expediente que é só para trazer conhecimento de vossas excelências que na semana passada houve aqui um pedido de uma consulta do Detran e foi assinada pelo o seu diretor só que ele fez o pedido que nós aprovamos até que fosse desde que fosse refeita é só trazendo conhecimento que foi refeita e o senhor Manel Jerônimo de Filho presidente em exercício portaria tal 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 de 13 de de 2020 então trazendo que nós vamos receber porque foi corrigido o proponente da consulta então trazendo conhecimento que já foi corrigido e agora foi aprovado já por esse pleno na sessão anterior não havendo expediente mas eu gostaria aqui de falar algum fazer aqui uns convites depois de passar aos senhores as suas considerações finais de 16 de março já que temos vereador temos prefeito aqui no plenário desse tribunal segunda-feira 16 de março estaremos ouvidoria day esse é o dia nacional das ouvidorias todas as ouvidorias do Brasil os tribunais de contas estão fazendo esse dia 16 de março e aqui no tribunal vai ter uma programação das ouvidorias todos são convidados a pauta controle social e a transparência pública a necessidade de cumprimento as leis 13460 12527 nos órgãos públicos o horário vai ser as 9 horas as inscrições 9h30 e abertura presidente tribunal sobre a importância da criação do aprimoramento dos ouvidores dos órgãos nosso conselheiro ouvidor conselheiro do ron do polão que também vai estar presente sobre a importância do controle da transparência debate com os ouvidores participantes públicos e perguntas aqui vem o pessoal também de faculdades vão estar presente então gostaria de convidar o ministério público esse convite vai chegar a todos os senhores todos os conselhos dos gabinetes também e aqui quem estão nós já mandamos esse convite vai ser enviado a todos os municípios e vai estar presente também as ouvidorias aqui não só do tribunal de contas vai estar também ouvidoria do TJ TJ ministério público ouvi defensoria pública que estão muito bem estruturadas então vão ser parceiras nossas aqui nesse dia 16 de março estão todos convidados um convite aqui também não sei se vocês viram hoje eu vim todo de rosinha né doutora Dulce eu vim todo de rosinha hoje mas as mulheres dia 8 de março dia internacional das mulheres então vim aqui também fazer no dia na sexta-feira agora um dia especial dia 6 de março às 9 horas aqui no no plenário do tribunal vamos ter palestra vamos ter algum evento as nossas mulheres dando as mulheres que nos acolhem desde do útero materno até o final da vida né que sempre nos acolheu desde de nós lá no seu útero materno é a palestra nutrição e qualidade de vida no século 21 importante para as mulheres para manter todo o seu estilo feminino né palestra Celso Gustavo Ritier nutricionista clínico orientação sobre diabetes e hipertensão uma doença crônica que é tão comum e abala todas as mulheres e homens também né acho que elas deixam mais a gente com pressão alta mas elas tem mais do que nós viu nós que deixamos elas com pressão alta é Cristiane Lopes saúde psicológica da mulher moderna também uma pauta muito muito atual né tratamento da mente a gente está todo em paz consigo mesmo né então vai ser dado pelo palestrante Érica Marques psicóloga estão aqui no tribunal convido a todos a equipe da coluna saudável com o doutor Railton e doutora Karina estará realizando atendimento de fisioterapia do trabalho exame de diabetes e aferição de pressão aqui temos a parceria com a Asticom e o sindicato né o sindicontas que vai fazer alguns sorteios aqui para as nossas lindas mulheres do tribunal de contas parabéns a todas as servidoras mulheres do tribunal de contas deixo aqui o meu abraço a todos com as comunicações ah gostaria aqui também de ontem tivemos na Assembleia uma reunião muito boa até não estava muito boa no início mas depois que o nosso conselheiro Antônio Malheiro falou todo mundo se acalmou então parabenizar o nosso conselheiro Antônio Malheiro que excelência o consenso já estava feito só precisava que todo mundo entendesse a ação é o consenso não estava no início não estava não que estavam puxando pra cá e pra lá parabenizar com muita didática o conselheiro Malheiro como sempre fez uma análise do que foi se tratar lá deixar aqui os meus parabéns cirurgicamente era sobre o que o debate? sobre o presidente da Assembleia pediu e convidou para ir lá para falar sobre a repercussão de 22 ou 14% em cima do executivo do ministério público do TJ e da Assembleia patronal do patronal o que é que isso repercutiria em cada um então a gente só porque eles iam decidir então queriam saber o que é que isso implicaria no executivo o que é que isso implicaria na Assembleia o que é que isso implicava no ministério público quanto era a diferença qual era o valor a repassar quanto cada um tinha que pagar aí concluíram que no executivo já não fazia diferença porque eles é assim se a conta é 8 se paga 5 mais 3 ou 4 mais 4 porque a conta tem que ser 8 então eles tinham que inteirar de qualquer aumentando se não aumentar em 60% no executivo não faz cóssega então era mais ou menos a conta ou seja até 60% o executivo não mexe hoje no resultado era mais ou menos essa conta 22 era para ter sido tinha que ir para 60 para começar a não ter que completar inativo deixar aqui também mais um convite através da nossa escola de contas o conselheiro Leonardo Maria o tribunal de contas também através da presidência tem a honra de convidar vossas excelências para a comemoração do aniversário de 16 anos da escola de contas do conselheiro auxílio esduta também que vai ser realizado no dia 10 de março não é isso conselheiro? terça-feira terça-feira aqui no plenário do tribunal de contas também passamos essa batida aqui conselheira mas fica o convite aqui aí da nossa presidência e da nossa ilustríssima diretora da nossa escola de contas a gente vai aproveitar também fazer homenagem aos ex-diretores das escolas então por favor estejam todas e todos presentes aqui a gente vai fazendo o encaminhamento dos convites não é isso conselheiro? obrigado conselheira passamos ao nosso procurador para as suas comunicações obrigado senhor presidente inicialmente eu gostaria de fazer referência ao processo número 13 da pauta de hoje que trata da responsabilização subsidiária de antepúblico no caso foi a prefeitura de plaça de Castro com relação a contratação de pessoal por empresa terceirizada nesse caso felizmente não houve dano porque a empresa acabou adimplindo a condenação a qual o município foi foi imposto ao município por decisão judicial mas esses são fatos rotineiros que chegam a esse tribunal o conhecimento desse tribunal os gestores contratam pessoal terceirizado e não fiscalizam adequadamente se a empresa contratada está recolhendo ou não os tributos as contribuições e se faz a rescisão desses contratos adequadamente e isso leva a juízações que em razão da insuficiência financeira das empresas acaba repercutindo no ente público exatamente porque não exerceu a tempo a fiscalização que lhe competia e aliás essa é a única hipótese de responsabilização subsidiária da administração pública a regra geral é que a administração não é responsável é responsável a empresa que contratou mas quando ela não exige por ocasião dos pagamentos a comprovação da regularidade ela responde subsidiariamente dos estudos que fizemos a respeito dessa matéria o que tem dado certo a nível de Brasil para evitar essa responsabilização subsidiária até porque o empregado tem até dois anos depois do término do vínculo para poder entrar com as reclamações trabalhistas é incluir como cláusula nas contratações a existência de um seguro esse seguro representa 3% do valor da contratação ou seja é ônus para a administração que quer a proposta mais vantajosa que quer o menor preço a melhor técnica mas nesses casos esses 3% traz uma garantia que no final das contas vem reduzir o que está sendo pago hoje em razão de que judicialmente se paga muito mais e na verdade se está pagando duas vezes porque quando se contrata pessoal por empresa terceirizada o custo da contratação engloba o salário os encargos as contribuições os tributos e o lucro da empresa ela recebe não cumpre a sua obrigação e o estado acaba pagando novamente então a minha sugestão é que o tribunal avalie a possibilidade de fazer uma recomendação geral a todos os gestores que comecem a cobrar nas contratações dessa natureza o seguro porque o seguro ele garante aquela relação até dois anos após o término dela que é o prazo que o empregado tem para fazer a reclamação bom em seguida nós gostaríamos de parabenizar a presidência da corte pela realização dos eventos tanto do dia nacional das ouvidorias principalmente por causa do tema viu senhor presidente que é controle social e transparência e também com relação ao dia internacional das mulheres muito merecida a palestra e nessa oportunidade o ministério público faz coro com vossa excelência parabenizando a todas as mulheres desse tribunal o que faz nas pessoas das conselheiras Dulce e Nalu e também parabenizar a conselheira Nalu pelo evento com relação ao aniversário de 16 anos da escola de contas e a homenagem merecida aos ex-diretores e também como diz vossa excelência a intervenção exitosa de vossa excelência junto com o conselheiro Malheiro na assembleia legislativa ontem trazendo esclarecimentos e ajudando na decisão do parlamento com relação a essas questões que dizem respeito a déficit previdenciário que nos preocupa a todos porque do jeito que está tem dia e hora para que o Estado não tenha mais recursos para pagar folha não tenha mais recursos para pagar inativos e nós já temos exemplo a nível de Brasil atrasa-se pagamento parcela-se pagamento de salário e o caos se instala nada mais a comunicar senhor presidente senhor 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 José Augusto excelência faço minha parte das palavras do nobre procurador e desejar a todos um bom fim de semana senhor senhor presidente da mesma forma eu quero homenagear as mulheres pelo seu dia e quero também dizer como diz o poeta todo dia é dia das mulheres e assim quero dizer a vossa excelência senhor presidente como todo dia é dia das mulheres que vossa excelência todo dia venha de rosa vossa excelência ficou muito bem com esta cor em vossa cor o mais quero agradecer a presença de todos nossos vereadores nosso prefeito e dizer que desejamos a todos um feliz final de semana muito obrigado senhor presidente obrigado conselheiro vomi tenho certeza que vou fazer essa proposta minha mulher ver se eu venho todo dia de rosa conselheiro antônio malheiro excelência eu queria parabenizar a conselheira nalu pela ação rápida que teve com relação a cautelar e que depois inclusive teve sucesso e encaminhou bem o processo conselheiro polanco acho que isso é elogiável por parte do tribunal temos que manter essa postura queria cumprimentar todos os presentes prefeitos vereadores e nada mais todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro de empresas de empresas que chegaram a falsificar as certidões se tinha pago por exemplo nós estamos em fevereiro janeiro os encargos de janeiro e foi receber em março bota como se fosse março e o gestor hoje tem máquinas para tudo acata aquilo de um pagamento de encargos trabalhistas e previdenciário e aí chega lá com a relação e paga de alertar os gestores para que o seu contador o seu diretor lá da área administrativa confirme com a receita se aquele pagamento é daquele mês isso está acontecendo aconteceu aqui eu acho que tem um processo aí com valores bem altos da empresa que falsificou criminalmente tá criminalmente então são situações em que o lançamento quando for pagar o prefeito Tanizo está aqui quando for fazer qualquer pagamento de serviço verificar toda essa parte se as notas estão corretas porque ele às vezes ele está atrás de recursos fazendo os trabalhos nas comunidades e quem faz o pagamento é outra pessoa ali que faz a verificação dos documentos agora a conselheira Nalu por exemplo trouxe aqui uma situação de um gestor em que o ISS do serviço feito nos municípios não foi recolhido não foi recolhido mas o serviço foi pago ou seja todo esse cuidado tem que ser feito nessa hora do 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 resisto então eu quero parabenizar o procurador por essa alerta e ele faz outra alerta como é que o prefeito vai se proteger é com seguro talvez mas eu acho que o maior seguro é ele botar pessoas preparadas naqueles pontos comprometidas com a gestão sem dúvida e no mais fazer minhas palavras do procurador com relação ao que ele falou conselheira doceneia obrigada excelência também queria parabenizar o doutor João Isidro pela contribuição nas sugestões para o aperfeiçoamento da gestão pública em especial nas prefeituras que muitas vezes carecem de um um quadro técnico que possa também ajudar os prefeitos a não errar então parabenizar o doutor João parabenizar também o conselheiro Ronald Polanco e a conselheira Nalu pelas cautelares expedidas e pelo resultado daquilo que realmente aconteceu que é o tribunal como um todo a sua área técnica que também está atenta aquilo que está acontecendo de maneira simultânea trazendo aí exatamente aquilo que a gente como instituição de controle almeja fazer o controle de forma eficaz para que as nossas ações tenham um resultado visível à sociedade parabenizar também senhor presidente os eventos que o tribunal vai promover na semana e de maneira especial ao dia das mulheres não só parabenizando mas repudiando toda a forma de opressão de violência gravíssimas que nós temos visto com relação às mulheres nesse dia que é dedicado e conforme o conselheiro Valmi disse não é apenas um dia mas todos os dias nós temos visto a violência avançando de maneira insustentável em relação às mulheres então os meus parabéns a todas as mulheres aqui do tribunal e a todas as mulheres do nosso estado do nosso Brasil e também o meu repúdio a toda essa violência que nós temos sido testemunha em relação às mulheres bom dia senhor presidente obrigado e nada mais e só também cumprimentando os vereadores aqui de Sena Madureira nosso prefeito e a todos que se encontram aqui no plenário obrigado da conselheira do Sine a conselheira Anelo Maria obrigado senhor presidente eu também gostaria de dar meus felicitar a presença dos vereadores também do prefeito Tanísio e do meu amigo Vagno aqui que também trabalha na prefeitura de Rio Branco é sempre um prazer tê-los aqui falar que agora nesse momento está terminando o curso de macro do Excel na prática a participação foi muito boa e o que é interessante é que esse curso ele além de estar sendo dado pela Fernanda nossa auditora ele também está sendo dado pelo um estagiário para você ver que quando a pessoa é boa ela faz diferença em qualquer momento é o Frank a pessoa discretíssima não aparece não quer aparecer é uma coisa mas de uma fortaleza intelectual incrível então foi muito bom estar terminando agora gostaria de parabenizar toda a equipe da escola de contas e a participação de todos gostaria também de reforçar essa situação e da questão das mulheres não é um simples dia para nos dar nos dar flores nos dar falar coisa bonita eu recebo até flores mas não é não é esse um simples dia para isso é um simples dia é um dia de reflexão mundial é um dia nesse dia foi morta 112 mulheres 112 mulheres então antes de tudo é um dia de reflexão porque que a gente ainda vive num mundo onde as mulheres não ganham igual os homens na mesma profissão porque que a gente as mulheres nesse momento que a gente está falando uma está sendo morta a cada quatro minutos no mundo é morta uma mulher isso é muito sério então muitas vezes a gente fica feliz de ser lembrada por algumas palavras algumas brincadeiras mas é um momento de reflexão porque muitas vezes você você faz algumas coisas na sua casa que incentiva essa violência então é um momento de você fazer uma reflexão é importante a nossa saúde é importante muitas situações brindes mas é importante a gente chamar os companheiros homens para fazer essa reflexão com relação a violência que a gente vive hoje nesse momento no Brasil e no mundo a incidência de aumento de estupros por parte de pai padrasto tio primos vizinhos e são essas ordens são os que deveriam proteger os que deveriam proteger então esse dia é um dia de reflexão não é de homenagem é de reflexão reflexão porque o momento requer reflexão o momento onde um presidente fica retirando várias várias conquistas das mulheres várias então é um momento onde a gente precisa colocar o dedo na ferida nós que somos avós nós que somos avós avó e avô nós precisamos desse dia de reflexão não é um momento que nos deixa felizes com os dados que a gente tem não é um momento também da gente discutir de homenagear só mas é principalmente o momento de botar o dedo e fazer essa reflexão eu queria aceitar o convite do Bujari de me pedirem para falar lá eu não sou uma pessoa muito boa para falar sobre esse tema não sou mas me chamar eu vou mas eu não sou eu me emociono eu vou ficar uma líria até porque eu sou rodeada de mulheres eu tenho a minha casa são sete mulheres são literalmente Deus me deu uma uma sobrinha que eu ajudei a criar Deus me deu duas filhas Deus me deu duas três netas então eu eu tenho uma preocupação muito com esse dia desse dia não ser o dia das flores das homenagens mas o dia da reflexão então só queria agradecer parabenizar a todos os senhores presidentes dos nossos eventos o tribunal de contas é um tribunal de contas do estado do ar que é um tribunal vivo e isso é muito bom obrigado obrigado conselheira senhor presidente eu queria também registrar a presença do Wagner que é uma pessoa tão querida da nossa prefeitura e dizer que ele seja bem vindo aqui conosco obrigado no mesmo sentido também nobre conselheiro já comprometei aqui o prefeito já comprometei os vereadores cumprimentar também o Wagner aqui da prefeitura seja bem vindo volte sempre estamos aqui à disposição e conselheira Nalu só tem quatro mulheres eu só tenho sete eu só tenho quatro um dia eu chego lá e também ainda do dia da mulher eu estou vendo que o nosso calendário já saiu do tribunal e tem as nossas datas e o mês de março é o mês lilás para as mulheres que 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 tem uma data muito importante do mês de maio de maio que é conscientização do câncer de colo de útero então aquelas mulheres que não fizeram seus exames preventivos que façam é muito importante essa prevenção do câncer de colo de útero então mais uma informação aqui para as nossas mulheres e de especial as nossas colaboradoras aqui do tribunal nossas mulheres servidoras colaboradoras que nos fazem com que essas sessões sejam conduzidas assim também então muito bem eu encerro a pauta convoco uma reunião em administração e convoco uma padia e hora regimental e o 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 Legenda Adriana Zanotto